Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 5 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão. Presidência, quer justificar o atraso da sessão, que nós tivemos reunião da CCJ, a última, aqui no Palácio Tiradentes, terminou nesse instante. Agradecer os participantes da reunião. Tive a honra de estar por alguns momentos lá na reunião. Foi emocionante. Posso dizer no período que eu estive. Vamos à pauta. anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4.427 de 21, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 03 de 21, que transforma cargos de juiz de direito em cargo de desembargador e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de condição, de justiça, de servidores públicos, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Estou sendo informado que temos em torno de nove emendas. Deputado Márcio, eu estou sendo informado, havia nove emendas, e eu conversei com o deputado Luz Martins e retirou cinco de autoria do deputado. Conversei também com o deputado André Correia. Deputado André Correia. E o deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre. Isso aí, são nove emendas, cinco foram retiradas por parte do deputado Luiz. Faço um apelo ao deputado Alexandre Freitas e ao deputado André Correia em relação às emendas. E, se possível, quero ouvi-los. Deputado Alexandre, antes de colhermos os pareceres... Por favor, Alexandre. Está ruim, está ruim o som, Alexandre. Está ruim. Deputado Márcio, por favor. Tenta de novo, Márcio ou Alexandre. Tem que dar um parecer, senhor presidente. Está funcionando? Como é que está? Melhorou. Presidente, posso falar? Por favor, Alexandre. Presidente, a verdade é que o Tribunal de Justiça não demonstra de forma cabal que não vai haver aumento de despesa. Essa casa aqui votou o projeto 1461, em 2019, sob a promessa de que não haveria também aumento de despesa na reestruturação de cargos. Só que, logo em seguida, quando esta casa aprovou esse projeto, veio um concurso público para ocupar parte das 300 vagas que, segundo o Tribunal de Justiça, não seriam ocupadas. Então, tendo em vista que o Tribunal vem se mostrando pouco sensível à contenção de gastos e aquele PLC 40, que a casa também votou, demonstra isso, ou seja, o Tribunal de Justiça, infelizmente, do Estado do Rio de Janeiro, não vem cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. E a gente entende que esses 10 cargos de desembargadores vão aumentar ainda mais a despesa do Tribunal que deveria estar pensando em racionalizar, em se tornar mais eficiente e não em criar cargos. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, só para deixar claro aqui que foi atacado ali fora por manifestantes, travestidos de índios, que estão fazendo baderna na porta da Assembleia Legislativa e que, da pauta que eles defendem, é só fora Bolsonaro, só xingamento, foi atacado, tacaram um feitiço, um pó, alguma coisa de novo, já foi vítima disso. Teve flechas e feitiços, Amorim? Exatamente. Então, só para deixar claro que eles estão ali enfeitiçando aqueles que passam e que eles pensam diferente. Na verdade, é aquela velha máxima, né? Eles pregam tanto a tolerância, mas para aqueles que pensam diferentes, eles fazem o que fizeram ali fora. Só para deixar consignado, senhor presidente. Presidente, eu falei feitiços, não feitiches. Eu falei feitiços. Entendi que foi feitiço. Pela ordem, presidente André Siciliano. Deputado Atila. Eu entendi bem. Cadê o Rodrigo? É feitiço? É feitiço. Feitiçaria, deputado Atila. Mas você tem problema com feitiço, Rodrigo? De forma alguma. Eu não sei o efeito que o feitiço dos índios pode causar. Vai jogar um pó mágico. Sabe por quê, deputado? Pedras e tudo mais. É o seguinte, isso é natural. Eu estou... Ontem, um colega meu brincou comigo aqui. Eu estou nesse plenário. Quer dizer, meu pai já estava nesse plenário. Eu vim nesse plenário. Eu estou... Até vou ficar até amanhã, o último dia, junto com vocês. Mas feitiço, se está fazendo lá fora, na manifestação, fique tranquilo, que deve ser uma das menores problemas que o senhor poderia imaginar em manifestação. Eu imagino. Já tentaram botar fogo dentro do plenário de Tiradentes? É, está caro em pedra também. Mas chama o pior. Mas não pode ir lá também mexer com eles, né? Presidente. Pode ir lá também atiçar. Com a presença... Não, mas o feitiço, o feitiço, senhor presidente, se houver necessidade de feitiço, eu não manjo de feitiço. Mas o senhor sabe que determinados trabalhos, a gente pode até orientar. Deputado Atila Nunes. Eu não sei exatamente qual é o tipo de feitiço lá. Eu tenho certeza que o carinho que vossa excelência tem por mim. Muito carinho, claro. Vossa excelência... Nos conhecemos há muito tempo. Vossa excelência vai me blindar desses feitiços. Tá bom. Assim como o presidente... Senhor presidente, a partir desse instante, o deputado Rodrigo Amorim está com o corpo fechado. Recebo. Tá bom. E é importante, vossa excelência, também blindar o presidente André Ciliano, que tem sido objeto de muita inveja aqui nessa casa. Então, vossa excelência, blindar o nosso presidente e deixar claro só uma questão semântica. Fetiche é com o Partido Novo. É outro segmento. O que eu fui vítima foi de feitiçaria, não de fetiche. Isso é com o Partido Novo. Obrigado, presidente. Presidente, pela honra. Nós não vamos começar um debate aqui. Vou deixar dois minutos. Mas é sobre o tema, presidente. Não, mas... É rápido. Ok. Presidente, os povos indígenas têm sido massacrados. Muitas mortes, invasões de garimpeiros, intoxicação das águas. As pessoas têm o direito de protestar. Um projeto que vai ser votado abre a porteira para dizimar os nossos ancestrais. Eu acho que, mais do que preocupado com um pozinho mágico, as pessoas deviam estar preocupadas com milhares de índios que estão tendo suas terras invadidas e sua saúde dizimada. Esse é que é o ponto central. E a liberdade de manifestação deve ser garantida contra aqueles que se insurgem contra o manifestante, mas não contra os que oprimem os índios, invadem suas terras e intoxicam as suas águas. Obrigado, Mink. Presidente, pela ordem. Deputada enfermeira, e vamos à pauta. Então, presidente, corroborando com as palavras do deputado Carlos Mink, que cada um tem o direito de fazer a sua manifestação e reivindicar os seus direitos, nós temos aqui uma moção, que é uma moção, uma nota pública de repúdio do Conselho Estadual dos Direitos dos Indígenas do Rio de Janeiro, Cedinde, contra a tese do marco temporal e ao PL 490 de 2007. E eu queria, presidente, que Vossa Excelência publicasse essa nota de repúdio e que a gente aqui, o Parlamento Fluminense, se manifestasse a favor do povo indígena e a favor dos seus direitos e das suas reivindicações. Muito obrigada. A presidência defere pedir de Vossa Excelência para a publicação da nota que eu recebi juntamente com Vossa Excelência há pouco aqui no gabinete da presidência. Deputado Márcio Pacheco, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o PL 4427. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Parecer favorável, senhor presidente. Do feitiche ou do feitiço? É do feitiço, deputado Rodrigo. Fetiche é com o Partido Novo, presidente. Pessoal do PSL é do pessoal... É mais firme, mais firme. É. Mais firme, mais firme. Presidente, vou acabar tendo que responder a essa insegurança do deputado Amorim. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Eu vou te mandar. Parecer, acompanha o CCJ, favorável, presidente. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Eu fiz o apelo, o deputado Alexandre não acatou de retirar da emenda, mas eu quero agradecer aos deputados Luiz Martins, que retirou as suas cinco emendas, e também ao deputado André Correia. Presidente. Presidente. Sobre as três emendas apresentadas. Os dois deputados retiraram as emendas e eu agradeço. Deputado Alexandre. Apenas para esclarecer que a nossa emenda apenas exige que o Tribunal de Justiça demonstre que não, por meio de cálculo, obviamente, que não irá haver aumento de despesa. A gente não enxerga dessa forma, a gente entende que vai sim ter aumento de despesa, então cabe ao judiciário trazer este parlamento a comprovação do seu argumento. não dá para essa casa simplesmente assinar tudo aquilo que vem de outros poderes. Nós temos uma responsabilidade com a população fluminense e a responsabilidade orçamentária cabe a esta casa. Então, nada mais natural que a gente exija que o Tribunal de Justiça nos mande os seus cálculos demonstrando por A mais B que não vai haver aumento de despesa. Obrigado, presidente. Então, o projeto recebeu uma emenda e retorna no dia de amanhã, dia 1º de julho para a pauta. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 30 mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 137ª sessão ordinária que, iniciada às 13h49, encerrou-se às 14h02. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única do projeto de lei 3030-2020 de autoria do Poder Executivo mensagem 31 de 20 que dispõe sobre a composição de classes de docentes 1 prevista na lei 1614-24 de janeiro de 1990 e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Educação favorável com emendais. Servidores públicos favoráveis com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento favorável com a emenda da CCJ. Relatores deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Bruno Dauari e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação de Servidores Públicos de Orçamento às emendas de plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu quero, resumidamente, deputado Márcio Pacheco, dizer que isso é um projeto muito importante, porque avança contra a precarização do trabalho docente na rede estadual, vem sendo discutido há algum tempo. Deputado Flávio Serafini, deputado Sérgio Fernandes e eu mesmo, temos feito debate sobre o tema há muito tempo, mesmo em gestões anteriores da Seduc. Quero reconhecer aqui publicamente ao microfone a disposição para dialogar do atual secretário Alexandre Vale e o substitutivo que foi construído avança muito, avança muito em questões que vêm sendo pactuadas e também com as sugestões do movimento dos profissionais da educação, do CEP em particular. Entretanto, eu tenho uma preocupação que eu queria que Vossa Excelência levasse em conta. Tem uma emenda de minha autoria, outras foram aproveitadas, mas tem uma emenda de minha autoria que é a emenda de número 34 que é uma emenda que é preventiva, apenas isso, mas ela deixa claro que a migração dos professores de 16 para 30 horas, deputado Enfermeiro Rejane, em nada afetará em nada afetará o seu atual regime previdenciário. Nós estamos vivendo um contexto difícil para o serviço público de modo geral. Tramita no Congresso Nacional a PEC 32. Temos a adesão do Estado a um novo regime de recuperação fiscal com condicionalidades que também vão afetar o serviço público. Então, essa emenda é uma emenda meramente preventiva para deixar muito claro que a alteração do regime de 16 para 30 horas não afeta a atual condição previdenciária do professor. Isso é um princípio apenas, não entra no mérito do projeto. Então, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência em relação a essa emenda 34, reconhecendo o diálogo que vem sendo construído para a produção desse substitutivo. Senhor presidente, me permite responder? Senhor presidente, a ponderação do deputado Valdeck, muito oportuna, primeiro, eu quero também, como líder do governo, elogiar a disposição imediata do diálogo do secretário de Educação, Alexandre Vale, que tomando posse há poucos dias atrás, enfrentou esse debate absolutamente de uma mensagem do próprio executivo e por um intertício muito pequeno de tempo colocou a pauta para discussão que foi muito debatido na casa, deputado Flávio Serafini, eu quero publicamente pedir desculpa à Vossa Excelência, hoje pela manhã não consegui atendê-lo envolto com as questões da CCJ, mas muito trabalhou nesse tema o deputado Sérgio Fernandes pilotando o debate com a Secretaria e com a Casa, eu queria inverter e fazer um pedido à Vossa Excelência, a emenda trata sobre Previdência, então eu queria propor à Vossa Excelência que juntos com a Comissão de Educação trabalhássemos num projeto específico sobre esse tema Previdência, porque, a despeito, entende, presidente, porque trazer, nós chegamos num consenso no projeto que eu acho que avança muito, mas tocar agora neste projeto específico uma questão que pode ser tratada num projeto específico e tem o compromisso da liderança de governo de debatermos o tema à mesa, juntamente deputado Sérgio Fernandes com Vossa Excelência, deputado Flávio Serafini, então eu quero manter o não acolhimento da emenda na proposta de que nós apresentássemos e sentássemos numa mesa de debate para tratar esta questão previdenciária do corpo docente, sem demérito, mas é para não mexermos num tema, num projeto que tem tudo para dar certo, vai avançar, mas eu queria propor um acordo e, nesse sentido, mantenho aqui, isso, Vossa Excelência entender o não acolhimento da emenda. Presidente, deputado Valdeck, eu queria fazer uma ponderação porque, assim, a emenda propõe, não propõe nenhuma reforma, nenhuma mudança no sistema previdenciário do magistério, apenas uma salvaguarda, apenas uma salvaguarda de que as condições atuais serão mantidas, porque um projeto específico sobre isso é um projeto de mudança no sistema previdenciário, não é isso que a gente está propondo, a gente não está propondo nenhuma mudança, ao contrário, a gente está propondo uma emenda que apenas salvaguarda as atuais condições previdenciárias dos professores, não é mudança nenhuma. Mas eles continuam servidores públicos? Presidente, olha só, aqui é um local onde a gente avança na medida do possível, se tem, óbvio, se por parte do governo ou retira a matéria ou não votamos com esse acordo, porque eu participei da confecção desse acordo, o deputado Flávio Serafim me pediu, conversei com o Sérgio, conversei com o secretário novo, para que pudesse vir a pauta o projeto. Só que o ótimo é inimigo do bom, dá para ir até aí? Dá, não dá, o governo retira a mensagem e a gente não volta com o projeto. Não, presidente, ele está propondo um outro PL para tratar disso, se não tiver forma de ter negociação, retira o projeto e aí depois o governo vai dizer se volta ou não, porque, de novo, me disse o líder do governo, assessoria do líder do governo, que aonde deu para avançar, avançou e avançou muito. Eu reconheci isso aqui. Eu sei, mas aí por conta de uma emenda, não vamos aprovar o avanço que tivemos? Sim ou não? Então, é só isso, eu vou fazer com o... Entendi. Flávio me pediu para trazer de volta o projeto. Falei, Flávio, se o maço, o líder do governo concordar, o projeto estará na pauta. Negociou, sentou, conversou, veio a pauta. Agora, por conta de uma não aprovação de uma emenda, sem problema, aí eu vou fazer o que definiu o líder do governo. Deputado Flávio Serafim. Presidente, primeiro, limpar esse terreno e acho que a gente vota esse projeto é porque temos acordos muito importantes e esse foi um dos projetos que teve mais diálogo. Inclusive, eu e o deputado Valdeck participamos da discussão desse projeto antes dele ser enviado à casa. A gente teve acesso à redação, fez propostas e acompanhou esse debate que a gente acha que é importante. Depois que o projeto veio para casa, o deputado Márcio Pacheco se esforçou muito e incorporou muito das preocupações. A única preocupação que eu acho que a emenda do deputado Valdeck traz, eu queria dialogar isso com o deputado Márcio Pacheco, uma última tentativa de argumentar, é porque o projeto ele fala em mudança de regime de trabalho de 16 para 30 horas. A preocupação é de que isso não abra margem para nenhuma interpretação que mudar regime de trabalho possa mudar regime previdenciário. Porque no estado do Rio de Janeiro a gente tem mais de um regime previdenciário porque a gente teve mudanças que estabeleceram marcos no processo de previdência dos servidores. Eu entendo que obviamente se a lei não está falando que muda é porque não muda. Deveria falar explicitamente que muda para estar mudando. Mas como fala em mudança de regime de trabalho a gente achou que seria cuidadoso deixar claro que mudança de regime de trabalho não significa mudança de regime previdenciário. Mas de forma alguma isso impede a votação desse projeto. Eu acho que é importante a gente aprovar eu acho que é importante dar ao governo essa possibilidade de garantir a migração de 16 para 30 horas e o governo vai regulamentar e uma mudança também dessa natureza não pode ser feita por decreto teria que ser feita por um outro projeto de lei que estabelecesse qualquer outra alteração. Então o que a gente queria era dar mais segurança ao projeto. Mas o governo acha que é desnecessário tenho dúvida o deputado Valdeck e eu aqui concordamos de que então a gente vota da maneira que está. que é uma maneira foi fruto de muito debate e que abre uma possibilidade importante de melhorar as condições dos professores. Quero ouvir o deputado Marcio Pacheco. O deputado Flávio Serafini pelo que me parece está retirando o destaque presidente. Então eu acho que tem acordo senhor presidente e depois discutiremos eu me comprometo acho que é importante aprovar essa matéria em proteção ao corpo decente que inclusive veio prestigiar na casa. Nós caminhamos muito na discussão e eu acho que no que tange ao amplo debate vale essa acomodação senhor presidente. Eu quero pedir o encaminhamento de votarmos como apresentamos o substitutivo da CCJ. é isso aí ok deputado Valdeca então para me te parecer deputado Marcio vou aparecer senhor presidente então o parecer é favorável às emendas 1 14 23 e 30 favorável a emenda aditiva número 1 da comissão de educação favorável com sub emendas emendas 3 4 25 7 31 e 35 favorável com sub emenda emenda modificativa número 2 da comissão de educação contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de educação deputado Flávio Serafim senhor presidente mais uma vez ressaltando a importância desse projeto para a categoria que com tantos anos sem recomposição de perdas tem sido levada a aumentar sua carga horária como forma de garantir uma remuneração justa só que faz a GLP e não leva nada para a previdência é uma insegurança pode a qualquer momento perder pode a qualquer momento não pode ficar doente porque se ficar doente se afastar por um período perde a GLP o que obviamente é uma situação absolutamente inaceitável nesse sentido a gente entende que esse projeto é fundamental nos esforçamos junto com outros deputados com a comissão de educação para que ele fosse enviado a casa para que ele fosse aprovado para que ele fosse retomado agora para ser votado então a gente vai seguindo o acordo aqui desenhado a gente vai acompanhar o parecer da comissão de constituição e justiça fortalecendo essa luta para que as 30 horas sejam implementadas o mais rapidamente possível 30 horas já para ter dignidade com os profissionais de educação pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim senhor presidente acompanha acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos antes de votarmos no substitutivo há sobre a mesa requerimentos de destaque dois destaques da deputada da bancada do pessoal deputada Renata Souza estão prejudicados dos destaques pela rejeição da emenda modificativa número 9 e rejeição da emenda aditiva número 26 certo e eu gostaria de perguntar a nossa companheira de partido Dani Monteiro se ela vai querer manter o destaque da 25 não estou vendo aqui não há emenda 25 pelo menos aqui aditiva aqui tem a 9 e a 26 25 não não 9 e 26 tem destaque pela aprovação das emendas aditivas 25 e 34 a 34 o Flávio acabou de tirar 26 e 9 pela rejeição da emenda aditiva 26 pela rejeição da emenda aditiva 9 elas foram rejeitadas não perfeito então há sobre a mesa dois destaques então os dois estão prejudicados pela rejeição então perfeito há um instante só por favor senhor presidente deputada Renata Souza nossa líder também um instante só Dani um instante da mesma forma estão prejudicados pela aprovação da emenda aditiva 34 e pela aprovação da aditiva 25 então os outros dois também estão prejudicados que foram aprovadas as emendas perfeito senhor presidente está certo obrigado ok Dani ok ok presidente questão de ordem quando for passar a pauta sobre o sobre o projeto deputada enfermeira ok então vamos a votação os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de coerção de justiça do acordo que foi produzido aqui no plenário senhores que aprovam como estão aprovados vai autógrafo declaração já já deputada enfermeira por favor questão de ordem eu posso fazer a declaração ao final ok declaração de voto ao final em tramitação ordinária em segunda discussão rendação do vencido a ser emendada sujeita a disposições especiais de acordo com o artigo 192 do agimento interno proposta de emenda constitucional número 46A de 20 de autoria do deputado Marcelo Dino que acrescenta o parágrafo décimo ao artigo 102 da constituição estadual que garante a presença aos deputados estaduais de assessoria equipamento de gravação de áudio e vídeo para viabilizar fiscalização dos órgãos públicos da administração direta indireta fundacional e autárquica e a fiscalização na aplicação dos recursos financeiros no âmbito estadual sobre os assuntos relacionados à atividade parlamentar de acordo com o artigo 5º inciso 5 inciso décimo 33 da constituição perdão 23º da constituição federal presidência chama atenção dos seus parlamentares a matéria está em discussão alguém queira discutir então vamos a votação nominal vamos a votação Marcelo quer discutir Marcelo quer encaminhar a votação Marcelo algum outro parlamentar queira discutir deputado Marcelo vossa excelência usou a palavra então vamos a votação nominal deputada Adriana Baltazar quem quiser usar o sistema de votação aproveita que somos as últimas votações favorável senhor presidente voto sim Adriana Baltazar votou sim deputada Alana Passos presidente meu voto é sim sou favorável deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Quinoploque deputado Alexandre Quinoploque deputado Anderson Deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Anderson Moraes vota sim. Deputado André Siliano vota sim. Deputado André Correia, deputado André Correia. Coronel, seu som está aberto. Anderson Alexandre vota sim. Anderson Alexandre vota sim. Coronel Jair, o seu microfone está aberto. Sim. Ok. Deputado André Correia, deputado André Correia. Deputado Atila Nunes, deputado Atila Nunes, votou sim no grupo. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente. Deputado Brazão, deputado Brazão. Deputado Bruno Dauaire, deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Voto sim, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Eu voto sim e digo que isso vai ajudar bastante as ações do Cúmplice, para fiscalizar o cumprimento das leis. Parabéns. Deputada Célia Jordão. Sim, presidente. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Voto sim, senhor presidente. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Coronel Jairo votou sim. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Dani Monteiro. Deputado Carlos Batista. Presidente. A presidente Pec tem bastante mérito. Ela amplia e cria bastante protocolos do ponto de vista de uma função importante aqui do poder legislativo do parlamento, que é a fiscalização. No entanto, há para nós ainda algumas lacunas, para nós, do pessoal, em relação à proteção também, à garantia do servidor público e, ali até, de certa forma, do direito constituído daquele espaço. Então, por entender que tem algumas questões ainda a ser trabalhada, nesse momento, para a PEC, o voto é abstenção. Deputada Dani, perdão. Abstenção, presidente. Deputado Daniel Librelon. Presidente, eu voto sim. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Tenho dito. Voto sim, presidente. Tenho dito. É a Arminha, é isso aí? Arminha por céu. Deputado doutor Deodalto. Voto sim, senhor presidente. Deputado Eliomar Coelho não está conosco. Ele foi a São Paulo para acompanhar a transferência do filho. Estamos todos aqui rogando a Deus para que dê tudo certo. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, eu sou uma das parlamentares que, desde o início do meu mandato, eu fiscalizo as unidades de saúde. E o que a gente vê nessas unidades são um descaso muito grande com os profissionais e, principalmente, com o usuário desse sistema. Esse PL do deputado Marcelo Dino, no meu entendimento, ele avança nessa capacidade dos deputados desenvolverem as suas atividades, que é a questão da fiscalização do serviço público, da fiscalização das atividades que são inerentes ao governo, ao executivo estadual. Entendo que pode ser utilizado de outras formas, que são formas que nós não queremos que sejam utilizadas. Porque a gente vê deputados visitar unidades escolares, visitar escolas, visitar unidades de saúde também. E, ao invés de fazer o seu papel, de trabalhar pela melhoria daquele atendimento, daquela atividade, vão ali para perseguir o funcionário, para falar que a culpa é do funcionário. No meu entendimento, eu acho que o PL avança, precisa melhorar. Por isso, o meu voto é sim. De qualquer forma, foi bom. Deputado Enfermeira Regiane, votou sim. Deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, eu sou servidor público, sou professor, tenho duas matrículas no Estado, e costumo visitar todas as unidades escolares do Estado, e já fui duas vezes secretário municipal, tanto de Partido Alferes, quanto de Vassouras. Então, eu sou altamente a favor desse projeto, para que a gente possa regulamentar essa fiscalização por parte dos deputados. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Eurico Júnior votou sim. Deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Filipe Soares, deputado Filipe Soares, deputado Filipe Poubel. Boa tarde, presidente. Presidente, primeiro, parabenizar o deputado Marcelo do Sordino por essa iniciativa, visto que eu venho percorrendo o Estado todo, município por município, fiscalizando, e já usava dessa prática de registrar minhas fiscalizações com filmagem. Visto que eu encaminho todas as filmagens na íntegra, sempre para os órgãos competentes quando tem denúncia. E é óbvio que nós encontramos funcionários que não comungam com as péssimas administrações, tanto no setor educacional, tanto no setor de saúde, mas também encontramos aqueles funcionários que tentam tapar o sol com a peneira, tentam esconder, tentam desvirtuar as nossas fiscalizações, defendendo o péssimo gestor. Então, esse projeto de lei vem para reafirmar o compromisso dos parlamentares que exercem a real função. Parlamentares que não são despachantes de governadores, de secretários, de ninguém, mas parlamentares que fiscalizam, que cobram e que denunciam. E é o que eu venho fazendo em todo o governo do Estado. Parabéns, deputado Marcelo do Sordino. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, a bancada do PSOL vai se abster nessa votação, por entender que o projeto, ele fortalece uma prerrogativa importante do parlamentar de adentrar em determinados ambientes para fiscalizar, podendo, inclusive, realizar filmagens, mas ele precisa de uma lei complementar para que não haja, também, uma conduta abusiva por parte do parlamentar, desrespeitando o servidor público, desrespeitando o ambiente de trabalho, como a gente chegou a ver recentemente em hospitais, em escolas, fiscalizações que pareciam invasões. Então, nesse sentido, a gente se abstém, porque a gente entende que ele tem que ser regulamentado por meio de lei complementar. Abstenção, Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Votou sim. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jaumir Júnior. Deputado Jaumir Júnior. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Lucinha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse projeto do Marcelo Celdino é um projeto muito importante. Queria parabenizar o Marcelo Dino por a apresentação desse projeto e dizer que o papel do parlamentar é vistoriar e fiscalizar, sim, as unidades de saúde, de educação. Ver de perto qual é a qualidade do atendimento que está sendo prestado à população. Então, faço uma saudação ao Marcelo Celdino e a todos que estão votando na matéria favoravelmente, porque eu, como parlamentar, há muitos anos, sempre usei dessa prorrogativa fiscalizar. E, por muitas vezes, alguns diretores de hospitais e de escolas, às vezes, evitam a fiscalização do parlamentar, temendo não sei o quê, já que o parlamentar está exercendo a sua função e ele está ali para ajudar e colaborar, para ver o que realmente está faltando, o que realmente a população precisa para ter um atendimento de qualidade. Então, eu queria já me colocar favorável ao projeto e pedir, com todo carinho e respeito, a coautoria, ao meu amigo Marcelo Celdino. Deputado Luiz Martins, votou sim no grupo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voto consoante, votou o deputado André Siciliano. Vota sim. Quero aqui, antes de dar continuidade à votação, fazer uma declaração. Não é de amor, tá Luiz? Mas dizer que a sessão hoje da Comissão de Constituição e Justiça, a última, no Palácio Tiradente, foi emocionante, até o momento que participei. E o nosso amigo Luiz Paulo foi homenageado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu, nós, Luiz, nós buscamos fazer uma homenagem à Vossa Excelência. E nós vamos fazer uma homenagem colocando o nome da Sala 301 do nosso querido Luiz Paulo. 311. 311. Senhor presidente, emocionado, acato a homenagem, mas prefiro que a faça quando eu tocar para subir. Não, vamos fazê-la. Não, vamos fazer em vida. A homenagem tem que ser feita em vida. Homenagem em vida já! É isso, senhor presidente. 311, Luiz Paulo. Pela comissão, pela deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Acompanha a CCJ, presidente. Não, sim ou não, é PEC? Sim, pô. Já votei lá, mas valeu. Deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a Deus, a rica oportunidade, por estar somando. O Marcelo, vou fazer aqui, deve fazer uma, não seria uma indelicadeza, mas eu descobri que ele pinta mesmo o cabelo, tá? Pinta não. Eu viajei com ele, Alexandre. E ele foi uns 5 dias longe da tinta. Começou a ficar branquinho aqui embaixo. Lá é a aldeia velha que ele tá pintando o cabelo. Lá é a aldeia velha que ele vai pintar o cabelo. Tá dizendo aqui, tá dizendo aqui, o Amorim, que você vai mudar de partido. Não vou nem dizer pra que partido que vai. Colocou partido, Amorim. Qual é a Amorim? Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a Deus. O Amorim disse que é o partido novo. É uma honra, não tem problema não. Seria muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Fala, Ramiro. O Malapaz. Presidente, senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui no deputado, somando com os novos colegas e principalmente o nosso maior objetivo, que é a população. Uma das maiores atribuições que nós temos é a fiscalização. E no início do mandato, eu senti algumas resistências em alguns lugares. E aí, onde eu agradeço ao senhor e todos os outros deputados, nós aprovamos uma PEC também, pra dar mais autonomia, pra deixar mais claro a nossa fiscalização e não ter tanta burocracia, às vezes, numa entrada. E chegar logo, botar, tá aqui, ó, a lei é essa e acabou. E hoje, essa nova PEC vem exatamente pra aprimorar, pra nos dar mais condições. Nós estamos vendo várias covardias, às vezes, acontecendo. E nada melhor do que imagens. A imagem fala muito e ela pode elucidar muitas coisas. Como, por exemplo, eu fui fazer uma fiscalização e me processaram por abuso de autoridade. e, graças a Deus, tudo foi filmado na época e, automaticamente, já foi até arquivado. Então, hoje, eu tenho certeza, onde eu agradeço também os novos colegas, essa PEC vem pra nos dar condições de tentar mostrar a realidade, mostrar a verdade, pra nós trazermos uma coisa muito importante pra população. Qualidade dos serviços, seja na educação, na saúde, em qualquer segmento. Então, eu agradeço a todos os deputados e ao senhor, presidente, que vem sendo um grande parceiro e amigo nesse meu mandato aqui. Obrigado a todos vocês. Mas que eu descobri a questão da pintura, descobri. Não, não, chefe. Isso aqui é sangue de índio, chefe. Desculpa aí. Eu também tenho, mas daí... Tá branquinho aqui, meu irmão. Deputado... Qual autoria, Marcelo Dias? Márcio Canella. Presidente, eu dou autoria pra todos os companheiros, porque ninguém faz nada sozinho. É uma honra. Ok. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Votou sim. Deputado Márcio Abraão. Votou sim. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Miller. Votou sim. Deputado Márcio Vinícius. Votou sim. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que eu também refleti profundamente o que significava essa PEC, preocupada exatamente com os argumentos trazidos aqui... Instante. Samuel, seu som está aberto. Desculpa, deputada. Ok, Samuel. Agora sim. Por favor. Exatamente em razão dos argumentos elencados aqui pela bancada do PSOL. Mas saio com a convicção de que a transparência e que a coleta dessas imagens também servirão como processo de defesa dos servidores. Então, nesse sentido, o meu voto é sim. Deputada Mônica Francisco. Presidente André Ciliano, só reforçar a sua menção à sessão de hoje da CCJ e a honra de compor esse colegiado. Meu voto é pela abstenção, pelas referidas questões trazidas aqui pelo deputado Flávio Serafini na sua fala e também a deputada Dani Monteiro aqui de meu partido. Então, meu voto é pela abstenção e quero ressaltar aqui que sim, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha é uma das maiores figuras da cena política desse Estado, desse país, que deve ser reverenciado e referenciado em vida pela sua contribuição. Deputado Noel de Carvalho, votou sim. Deputado Pedro Ricardo. Presidente, quero dar parabéns aí à iniciativa do meu grande amigo, deputado Marcelo Dino, pela sua brilhante ideia aí. Meu voto é sim. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhora... Deputado Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ainda que reconheçamos a importância de fortalecer o papel de fiscalizador dos parlamentares, é necessário que essa fiscalização, além de transparente, que ela possa também fortalecer processos de políticas públicas sem colocar em risco qualquer tipo de atividade hoje no serviço público. Então, nesse sentido, nós nos abstemos, entendendo a importância, mas ressalvamos que, ao colocarmos a assessoria, inclusive, inclusa nesse projeto, a gente pode abrir um caminho, uma prerrogativa delicada nesse sentido. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Renato Zaca. votou sim no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu voto sim, parabenizando o autor Marcelo Dino. Dizer que tive inúmeras fiscalizações no mandato, especialmente no Colégio Pedro II, denunciando uma balbúrdia que acontecia na escola ao lado do deputado Daniel Silveira, e também fui vítima do que relatou o deputado Marcelo Dino. Então, fundamental esse instrumento para os nossos mandatos. E já que citei o nome do deputado Daniel Silveira, lembrar que está há mais de seis meses preso, o que constitui o verdadeiro assíntio à democracia, deixar aqui registrado. Obrigado, presidente. Deputado Ronaldo Anquieta. Votou sim no grupo. Deputada Rosane Félix. Votou sim no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Votou sim no grupo, em homenagem ao Marcelo Dino. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Malafaia. Tudo bem, amigo. Votou sim. Como vota, meu amigo Samuel Malafaia. Votou sim, presidente, que está meio ruim o áudio. Ok, Samuel. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Subtenente Bernard. Volto sim. Olha o sorriso. Já olha para a câmera. Ele quer aparecer na televisão. Quem não aparece, não é lembrado. Hein? Quem não aparece, não é lembrado. Verdade. Deputado Tia Ju. Presidente. Sim. Primeiro, é parabenizar aí o autor pela iniciativa. A gente sabe que é prerrogativo, mas existe alguns impasses e dificuldades. Acredito que os nossos colegas terão sempre bom senso e equilíbrio para não prejudicar servidores que estão ali fazendo o seu trabalho sério. É árduo. Então, o meu voto no mérito a esse projeto é sim. Deputado Valdo Seaza votou sim. Deputado Valdeci da Saúde votou sim. Deputado Vandro Família votou sim. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu quero me dirigir aqui ao deputado Marcelo Dino, cumprimentando o autor pela iniciativa, reconhecendo a preocupação do deputado Marcelo Dino com o fortalecimento desta missão parlamentar importantíssima que é a missão de fiscalização. Eu tenho, contudo, Marcelo, algumas preocupações, sobretudo duas. Primeiro, a extensão dessa prerrogativa às assessorias parlamentares que não estejam acompanhadas do próprio parlamentar e isso não está claro no texto. Além disso, eu me preocupo também com determinados ambientes no serviço público que deveriam merecer um tratamento específico. Eu me refiro, sobretudo, a ambientes de saúde pública, salas de aula, nesse sentido, imaginando que uma lei complementar possa, talvez, tratar disso com maior detalhamento, mas, em função desse texto, embora reconheça a sua preocupação com o aspecto da fiscalização na vida parlamentar, eu vou me abster. Extensão, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Wellington José. Presente. Voto sim. Sim. Deputado Azeidão votou no grupo sim. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alexandre Freitas. Presidente, voto sim, com muito prazer. Parabenizo aí o autor Marcelo Dino por essa PEC. Acho que é uma prerrogativa do parlamentar, assim como é uma prerrogativa de todo cidadão, poder fiscalizar e, principalmente, filmar os atos do poder público, venda de onde vier. Seja de escola, hospital, polícia, administração em geral, enfim. É um direito do cidadão, especialmente se a gente tem como prerrogativa do serviço público a fé pública, onde fica obrigado o cidadão a produzir prova de abusos e irregularidades. Então, é sempre bom a gente lembrar que essa casa aprovou a lei 9073 de minha autoria, que autoriza, autoriza não, né, veda o agente público a constranger o cidadão que queira filmar uma ação de algum agente público. E queria lembrar aos meus pares que existe em tramitação o PLC 04 de 2019, que também é de minha autoria, que busca regulamentar a atividade fiscalizatória de nós, parlamentares, justamente nos trazendo segurança jurídica para a nossa atuação. Então, já que o deputado aí Marcelo Dino abriu para a coautoria, queria dizer que eu tenho todo interesse em assinar em conjunto com ele e parabenizá-lo. E, presidente, fazendo uma ressalva agora muito importante, o novo tem como hábito se abster e, em alguns casos, até mesmo votar contrário a homenagens para agentes públicos em vida, né. Mas, essa homenagem aí ao deputado Luiz Paulo na sala 311, eu já trago de antemão que se for a votação, eu vou votar favorável com muito prazer. Apesar da gente discordar aí diversas vezes sobre alguns pontos, mas a homenagem ao Luiz Paulo é mais do que justa, esse parlamentar aí que, apesar das divergências, é uma referência aqui no parlamento. Deputado Alexandre Quinoa Bloch votou sim no grupo. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Votou sim no grupo. Deputado Bruno Dauaire. Votou sim no grupo. Deputado Charles Batista. Votou sim no grupo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Votou sim no grupo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Presidente, já solicito, estou votando sim, presidente, solicitando com a autoria também, já endossando a minha homenagem ao deputado Luiz Paulo. Deputado, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Fábio Silva. Eleomar vota abstenção, presidente. Ok, Eleomar. Fábio Silva votou sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Votou sim. Deputado Gustavo Schmidt. Votou sim. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jaumir Júnior. Deputado Jaumir Júnior. Deputado Jorge Felipe Neto. Votou sim. Deputado Márcio Canella. Votou sim. Deputado Márcio Galberto. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Me ouve agora? Sim. Então, eu gostaria de parabenizar ao deputado estadual Marcelo Dino pela iniciativa. Os deputados devem sim poder fiscalizar. E talvez hoje uma das nossas principais missões enquanto parlamentares seja justamente esta. A fiscalizatória. Ao mesmo tempo, eu não poderia deixar de chamar a atenção, depois de ouvir diversos pronunciamentos de alguns políticos de esquerda, de alguns fatos que aconteceram recentemente. Alguns políticos de esquerda, eles não têm certeza se os hospitais devam ser fiscalizados. Alguns políticos de esquerda, eles têm absoluta certeza de que os policiais devam ser filmados. Mas, quando isso foi referente aos nossos filhos poderem filmar suas aulas, eles foram contrários e fizeram discursos duríssimos. E aí, eu gostaria de compreender esta lógica. Eu já adianto. Não vou compreender nunca. Porque nós sabemos o que os move. Nós sabemos o que está por trás da não permissão de que nossos filhos filmassem algumas aulas. Muitos professores entraram em contato comigo e disseram, não tem problema algum. Eu sou professor de matemática e dou aula de matemática. O outro disse, eu sou de história e dou aula de história. Bom, sendo assim, Marcelo Dino, meus parabéns, meu amigo. E gostaria também dessa coautoria. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. A presidência vai proclamar o resultado. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Votaram 60... Não pode. Aí está certo. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 64 senhores parlamentares, 6 abstenções, 58 sims. A emenda constitucional foi aprovada. Estando de ordem agora? Ao final. Anuncio, em segunda discussão, sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 192 do regimento interno, proposta de emenda constitucional nº 5321, de autoria dos deputados Eurico Júnior, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Giovanni Ratingo, Gustavo Tutuca, Zeidan, André Siciliano, Renata Souza, Lucinha, Wellington, José, Brasão, Atila Nunes, Noel de Carvalho, Daniel Librelon, Luiz Paulo, Marta Rocha, Subtenente Bernardo, Carlos Mink, Célia Jordão, Adriana Baltazar, Márcio Pacheco, Enfermeira Rejane, Bebet, Eleomar Coelho, Rosane Félix, Marcos Vinícius, Coronel Salema, Marcelo Dino, Márcio Canella, Dani Monteiro, Mônica Francisco, Rodrigo Amorim, Dionísio Lins, Valdeci da Saúde, Tia Ju, Anderson Alexandre, Pedro Ricardo, Valdo César, Marcelo Cabelereiro, Marcos Miller, Carlos Macedo, Vando Família, Jair Bittencourt, que acrescenta o parágrafo ao artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro para disciplinar a acumulação de cargos públicos de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libra. em discussão, não havendo o que queira discutir, vamos à votação nominal. Nesse instante, deixar vossas excelências com a presença do nosso querido amigo, sempre simpático e competente, embargador Chico Machado. E nesse momento, senhor presidente, peço também que o deputado Rodrigo Amorim vá lá para o plenário e pare de me perturbar. Vamos colher os votos. O painel já se encontra aberto. Posso começar para você ter a primeira chamada? Deputada Adriana Baltazar. Meu voto é sim, presidente. Parabenizo mais uma vez os autores do projeto, tanto que pedi a coautoria. E quero endossar aqui as palavras do meu colega de bancada, Alexandre Freitas, com relação à homenagem ao nosso querido Luiz Paulo. Fica aqui também, já a minha inteira aprovação, junto com uma imensa admiração. Obrigada. Deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Sou favorável. Deputado Alexandre Freitas. Olá, presidente. Queria dizer que o senhor fica muito bem aí nessa cadeira. Obviamente que não tão bem quanto o André Siciliano, mas o meu voto é favorável. Muito obrigado, Alexandre. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Deputado Alexandre Quinoploch. Deputado Alexandre Quinoploch. Deputado Anderson Alexandre. Já votei sim, senhor presidente, lá no grupo, mas prazer falar com o senhor, saudade. E a vontade de ouvir o senhor falando. Eu não podia me contentar só com o senhor no grupo. Valeu. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano. Deputado André Siciliano. Já votou no grupo? Não. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Votou sim no grupo. Deputado Tetracampeão Mundial. Nosso orgulho. Voto sim. Deputado Bebeto, sim. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Presidente, nós estamos votando a PEC 53, é certo? Sim. Presidente, em relação a PEC 53, eu voto sim com convicção. Eu queria só acrescentar, presidente, em relação a PEC anterior, essa questão de álcool e de vídeo é relativo à aplicação de recursos financeiros. Nós aprovamos uma lei recente, da qual eu sou coautor com André Siciliano, que veda filmar, por exemplo, um professor sem prévia autorização dele. É o artigo da Constituição Federal da Intimidade. É claro que a gente não está votando isso. Deputado. A lei que nós votamos está em vigor. Foi estacionada. A PEC anterior fala de fiscalização ligada à aplicação de recursos financeiros. E, por último, presidente, eu queria me associar à homenagem ao deputado Luiz Paulo, nosso guru, dizer que é um samba antigo que fala assim, se quiserem fazer por mim, que façam agora. Então, eu acho que a gente sempre deve lembrar esse samba para homenagear os que estão conosco. Muito bem. Né, eu sou sua gente. Deputado da Célia Jordão. Nelson Calvafim. Voto sim, presidente. Sim, senhora. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Voto sim. Deputado Chiquinho da Mangueira. Sim, pelo grupo. Deputado Coronel Jairo. O microfone é aberto, por favor, deputado. Abriu o microfone. Deputado, o microfone do senhor está fechado. Eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Faz sinal com o dedo, deputado. Positivo? Positivo. Sim. Coronel Salema. Como voto, deputado Coronel Salema. Deputada Dani Monteiro. Nobre camarada de parlamento e de judiciário, deputado Chico Machado. voto favorável à PEC, tendo o entendimento que ela amplia tanto o direito dos trabalhadores, dos intérpretes e proficientes em libras, como também amplia o direito ao acesso à educação e os equipamentos públicos das pessoas em condições de surdez. Então, acredito que a PEC é meritória, merece prosperar e o meu voto é favorável. Vota sim a deputada e desembargadora Dani Monteiro. Deputado Daniel Liberon. Senhor presidente, eu voto sim, presidente. Sim, deputado Daniel. Deputado Delegado, Doutor, Apresentador, Delegado Carlos Augusto. Presidente, Coronel Salema. Pode falar, Coronel. Pouco, mano. Só para votar meu voto favorável aí, que o meu link caiu na hora aí. Sim, senhor. Obrigado aí, boa tarde. Sim, senhor, Coronel. Delegado Carlos Augusto. Deputado Imperador de Madureira, Dionísio Lins. Vota sim. Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Amigo e Coronel de Paraty. Deputado Eliomar Coelho. Voto sim, presidente. Nossa querida deputada enfermeira Regiane. Meu voto é sim, presidente. Nosso deputado Eurico Júnior. Meu presidente Chico Machado, nosso querido deputado e amigo, hoje a Assembleia, mais uma vez, deu uma demonstração aqui de que realmente defende a educação, está atento a todos os problemas da educação. Então, votamos às 30 horas para os professores, já tínhamos votado a prioridade, que foi uma lei da deputada Marta Rocha, depois eu fiz uma indicação também para a vacinação de todos os professores. E isso vem acontecendo, já está quase concretizado e a gente aí pretende ver novamente o retorno das aulas em agosto, por causa principalmente dessa vacinação que aconteceu. Então, tivemos a votação há pouco tempo atrás da emenda constitucional 78 do nosso deputado Valdeque Carneiro, que é sobre os técnicos pedagogos. Mas eu queria aqui, senhor presidente, fico muito feliz de ter apresentado essa PEC, dado coautoria a todos os deputados e está nessa lista enorme aqui de coautores. Continuo oferecendo coautoria dessa PEC aos demais deputados que não fizeram até agora, mas queria colocar uma coisa importante. mesmo depois da aprovação da aprovação da PEC do Valdeque, que foi a 49 que virou emenda constitucional 78, e essa outra trata do mesmo tema, apenas com a intérprete de Libras, que as prefeituras, o Tribunal de Contas continua orientando as prefeituras para que faça a demissão do pedagogo, do orientador educacional, do orientador pedagogo, assim como tem feito também os intérpretes de Libras, que têm duas matrículas, senhor presidente. Então, eu gostaria de pedir à Casa que possa solicitar, não só ao Tribunal de Contas, uma audiência, para que uma comissão da Casa possa ir ao Tribunal, como também ao Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, para a gente fazer essa colocação, não deixar que esses profissionais que hoje ocupam duas matrículas, possam ser demitidos, porque depois eles não vão retornar. Existe em Brasília uma PEC sendo discutida e votada, que é a PEC 70 de 2015, que ela está pensada, a PEC 219 de 2012, que trata desse assunto, e o deputado federal Paulo Gamini, ele teve no meu gabinete, pegou a cópia da emenda constitucional aprovada do Valdec, a de número 78, pegou essa PEC de minha autoria aqui, dos demais companheiros da Assembleia, levou para Brasília, o deputado Luiz Lima, do PSL, já fez um requerimento para que possa ser criada a comissão especial para analisar a PEC 70. Então, eu queria pedir aqui aos nobres deputados de todos os partidos, que eles possam pressionar os nossos deputados federais do Rio, para que possam dar prioridade a essa votação em Brasília, para que a gente possa fazer a PEC federal, a mudança na Constituição Federal, autorizando tanto os pedagogos, como também agora os intérpretes de Libras, assim como fez a Assembleia Legislativa, o governo possa fazer, o governo federal, a Câmara Federal, para que os profissionais, que já passaram duas vezes em concurso, não venham a ser demitidos. Então, esse é um apelo que faço. Eu queria pedir ao nosso presidente, grande defensor da causa da educação, Flávio Serafini, assim como o Valdec e demais outros defensores da educação aqui, que possam encampar isso juntamente com o presidente André Siciliano. E sobre a PEC 53, eu voto sim. Levarei a solicitação do senhor até o presidente André Siciliano, para que ele possa tomar as devidas previdências, deputado. Continuando a votação, o deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Passar a presidência aqui. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Paul Bel. Favorável, presidente. Deputado Flávio Serafini. Parabenizo, senhor presidente, o deputado Eurico, por essa iniciativa, que garante aos intérpretes de Libra a possibilidade de trabalhar em diferentes localidades, para que a gente tenha carreiras sólidas para esses profissionais, e políticas de inclusão nos diferentes lugares. Essa é uma emenda constitucional, que é a favor da educação inclusiva, e a gente apoia voto sim. Deputado Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Giovanni Ratinho votou sim. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Votou sim. Deputado Jalmir Júnior. Deputado Jalmir Júnior. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Lucinha. Presidente, eu voto sim favorávelmente ao PEC, e queria também, nesse momento, agradecer a todos os membros da Comissão de Oposição e Justiça, como Mônica, Valdeck, e tantos outros que hoje tiveram a possibilidade de homenagear o nosso grande amigo, o deputado Luz Paulo. Uma justa homenagem a um homem que é dedicado integralmente a esse parlamento, que se dedica no dia a dia, apreciando todas as matérias, inclusive ajudando a vários companheiros nossos do parlamento, quando solicita de apoio do deputado Luz Paulo. Tomado que injusta essa homenagem. Uma pena, deputado André Silveira, que se vossa excelência não me avisou, que mesmo não estando muito bem de saúde, iria estar presente para essa homenagem tão justa ao deputado Luz Paulo. A homenagem será realizada. Nós vamos apresentar ainda hoje o projeto de resolução. Vamos votar amanhã. Deputado Luiz Martins votou sim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voto sim. Deputado Luiz Paulo vota sim. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Voto sim, senhor presidente. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio... Voto sim, senhor presidente. Marcelo Dino vota sim, senhor presidente. Marcelo Dino, o homem que pinta o cabelo, vota sim. Deputado Márcio Gualberto. Votou sim no grupo. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Voto sim, senhor presidente. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Sim, presidente. Sim no grupo. Deputada Marta Rocha. Voto sim. Deputada Mônica Francisco. Voto sim, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Votou sim no grupo. Está presente aqui também, ao vivo. Deputado Pedro Ricardo. Votou sim no grupo. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputado Renato Zá. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Sim, senhora. Voto sim. Renata Souza votou sim. Deputado Renato Zaca votou sim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Ronaldo Anquieta. Votou sim no grupo. Deputada Rosane Félix. Votou sim no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Votou sim no grupo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Sérgio Fernandes. Sim. Deputado subtenente Bernardo. Voto sim. Aê, sub. Samuel vota como? Sim. Samuel Malafaia votou sim. Subtenente votou sim. Deputado Atia Ju. Votou sim no grupo. Deputado Valdo Seaza. Votou sim. Deputado Valdeci da Saúde. Votou sim. Deputado Vandro Família. Votou sim. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o deputado Eurico Júnior. Agradecer por essa parceria na apresentação desta proposta de emenda constitucional. André, cumprimentar especialmente os intérpretes e as intérpretes que fazem as interpretações das nossas sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer o trabalho das intérpretes aqui no Parlamento. E sobretudo nas escolas, que é o foco dessa emenda. Porque elas fazem um trabalho fundamental, elas e eles, para garantir aquilo que eu chamo de mediação sociolinguística entre os professores ouvintes e os estudantes surtos. Muito importante essa emenda. E deputado André Siciliano, muito importante que o Parlamento faça valer as emendas constitucionais que nós votamos aqui. A emenda constitucional 78 está sendo desrespeitada por algumas prefeituras. Queria pedir ao presidente André Siciliano. André, queria pedir a V. Exª. Qual o seu encaminhamento? Nós já tratamos desse tema e V. Exª está acompanhando. A nossa emenda constitucional dos pedagogos não está sendo respeitada. Talvez valesse a pena, e o encaminhamento de V. Exª, que a gente pudesse ter uma audiência Emenda constitucional sobre? Sobre a acumulação de cargos dos pedagogos nas escolas. Ah, ok. V. Exª ainda conhece a pauta. A gente tem que conversar com o Tribunal de Justiça, talvez, pedir uma audiência com o presidente Henrique Silveira, não sei se seria o melhor caminho. Mas por parte de quem não está sendo respeitada? Algumas prefeituras estão chamando os pedagogos e pedindo para que escolham entre uma matrícula e outra. O Tribunal de Justiça está na Constituição. Como é que está o Tribunal de Contas? Tem alguma ação judicial? O Tribunal de Contas está pedindo às prefeituras que façam a demissão. Vamos fazer uma reunião no Tribunal de Contas, chamar o presidente. E a promotoria do Estado também está pedindo que as prefeituras delitam uma. Falamos também com o promotor. Pois bem, presidente, é um encaminhamento que eu peço à V. Exª. A do voto é sim. É muito importante garantir esse dispositivo para os intérpretes e as intérpretes nas escolas do Rio de Janeiro. Parabéns, Eurico. Vamos avançar. Deputado Ellington José. Deputado Ellington José. Eu voto sim, presidente. Ponto esquerdo. Deputado Azeidan. Votou sim no grupo. O presidente irá proceder à segunda chamada. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siliano, vota sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Votou sim. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Doutor Deodalto, votou sim. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jaumir Júnior. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rubens Bontempo. O presidente irá proceder... Perdão. Irá proclamar o resultado que já procedeu a segunda chamada. Votaram 54 senhores parlamentares, 54 sims. Projeto retorna. Presidente, pela ordem. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia. Vai a promulgação. E a anterior também vai a promulgação. A anterior também, a emenda condicional 46-A de 20 vai a promulgação. Tem pedidos de coautoria. Então, deputado Marcelo do seu Dino abriu. Quem são os parlamentares que querem coautoria do seu Dino? Alana Passo, Marcelo Cabelereiro, Márcio Galberto, Wellington, Chiquinho da Mangueira, Paul Bell, Alexandre Freitas, Carlos Mink. Tia Ju, presidente, por gentileza. Tia Ju. Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes. Deputada, enfermeira Rejane. Presidente, pedi uma ordem, porque hoje pela manhã nós tivemos uma manifestação na porta da Câmara de Vereadores do Rio. Eram profissionais, estudantes, usuários do sistema de saúde que reivindicavam a aprovação do PL que tramita em Brasília, o PL 2564, que está no Senado. E encaminharam aqui para essa Casa uma carta de apoio do Parlamento Fluminense ao Senado Federal. A carta reza o seguinte. O Parlamento Fluminense assina essa carta em reconhecimento aos valorosos profissionais de enfermagem e em apoio à luta dessa imensa categoria pela aprovação do Projeto de Lei nº 2564, de 2020, de autoria do nobre senador Fabiano Contarato. Estabelecer piso nacional jornada de 30 horas a enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, como prevê o PL 2564, é urgente e necessário, valorizando e restaurando a dignidade desses trabalhadores tão fundamentais à manutenção à vida. Ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, dirigimos, pedindo sensibilização para a inclusão na pauta de votações, o PL 2564, de 2020, visto que o projeto corrige uma injustiça histórica de 30 anos com os trabalhadores de enfermagem no nosso país. O PL já recebeu parecer favorável da relatoria, já dispõe de assinaturas necessárias para que entre na pauta do Senado e conta com quase 80 pedidos de urgência dos senadores. A data de votação, no entanto, ainda não foi marcada. Sem enfermagem não há saúde. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem um pedido do movimento ativista da enfermagem brasileira e de todas as entidades de classe que defendem a enfermagem no Brasil. O Parlamento Fluminense, se aprovar essa carta, solicita ao Senado Federal que inclua na pauta o PL 2564, que inclusive essa pauta já foi votada aqui na casa, não é isso, deputada Marta Rocha? Os deputados mais antigos aqui na casa sabem que o Rio de Janeiro já aprovou essa reivindicação da categoria de enfermagem. Então, peço a vossa excelência para encaminhar aqui pela casa essa solicitação ao Senado Federal. Muito obrigada, presidente. Presidente, questão de hora, rapidamente. Primeiro, aplaudir aqui a deputada enfermeira Rejane por trazer mais um instrumento de defesa do apoio urgente à aprovação do PL 2564 de 2020, que tramita no Senado Federal. Mas lembrar os senhores deputados que fizemos aqui uma moção de aplausos, moção número 1233 de 2021. Fizemos porque vários deputados assinaram essa moção de aplausos. E essa moção foi publicada hoje no Diário Oficial, perdão, no Diário Oficial de ontem, e nós já encaminhamos aos órgãos sindicais, ao movimento sindical da enfermagem, a cópia dessa moção para que eles possam ter mais um instrumento a favor da luta pela aprovação do PL 2564 de 2020, que trata exatamente do piso salarial e da carga horária dos trabalhadores da enfermagem. Então, todo apoio dessa casa à enfermagem é fundamental. Muito obrigada. Presidente. Deputado Alexandre Freire. Só dizer que a gente ainda nem votou o projeto de resolução da Sala 311 e chegou aqui para mim que ela já ganhou o apelido de Sala Voto Divergente. Nós já estamos votando mais nada. Tinha umas declarações de voto em relação ao primeiro projeto, a pauta, projeto 30-30. Deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, presidente. Primeiramente, queria agradecer a Vossa Excelência por entender a sensibilidade do tema desse projeto 30-30 de 2020 aprovado aqui nessa casa e trazê-la à pauta. Agradecer a Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro, que lá podemos debater esse tema, dialogar, realizamos audiência pública. E o deputado Márcio Pacheco e toda a equipe da CCJ, pelo ar do trabalho de incorporar e aproveitar o maior número das emendas, formatando o substitutivo final, que atendeu muito a categoria dos profissionais de educação. Permitir essa migração é valorizar os profissionais de educação, é permitir que eles tenham um ganho salarial e foi uma grande vitória. O secretário de Educação Alexandre Valle, em pouco tempo, teve a sensibilidade, entendeu a importância desse tema, debruçou com a equipe técnica... Subtenente, desculpa, Sérgio. Subtenente, seu som estava aberto. Estudou com sua equipe técnica esse tema e conseguimos, na data de hoje, junto com todos os colegas, deputados, aprovar esse importante avanço para a educação do nosso Estado. Temos muito que avançar, a nossa luta continua e queria deixar registrado para os professores docentes 2, os diretores de escola, que esse tema também vai ser tratado em projeto de lei específico, que será debatido e dialogado mais à frente. Mas eles têm o nosso compromisso de que essa categoria também tenha o direito à migração. Muito obrigado. Não havendo quem queira fazer declaração de voto, a segunda sessão extraordinária do dia está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 138ª sessão extraordinária, que iniciada às 14 horas e 3 minutos, encerrou-se às 15 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da terceira sessão. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3347 de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que regulamenta o inciso 7º do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 159, 19 de maio de 2017, e o artigo 3º da Lei Estadual 7.629, de 9 de julho de 2017, da Outras Providências. Penilha de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento. Penilha de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, mas o projeto também recebeu emendas. 21 até agora. Eu queria só pedir a vossa excelência, eu já combinei com o autor, porque o substitutivo final será desenhado com as emendas que foram apresentadas. Inclusive, deputado Luiz Paulo, duas emendas precisavam ser corrigidas com erro de digitação. Então, o parecer é constitucionalidade com emendas e o substitutivo será ainda desenhado. Então, conclui-se apenas o parecer é constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Eu acompanho o voto da CCJ, Noel de Carvalho. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Deputado Márcio. Esse PL, vossa excelência, consegue trabalhar no substitutivo para que possa trazê-lo amanhã outra vez? Essa é a ideia, presidente. Ok. Hoje ainda. Senhor presidente, o PL 3347 de 20, cuja autoria é minha com a deputada Lucinha, ele regulamenta o inciso 7º do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 159 de 17 e o artigo 3º da Lei Estadual 7629 de 17. Esse é um importante instrumento, senhor presidente, do leilão reverso. Deputado Marcelo Cabelereiro, o que é leilão reverso? Como sabe bem, vossa excelência, pela sua experiência na Câmara de Vereadores, já há decisões que restos a pagar prescrevem após cinco anos. Restos a pagar prescreve em cinco anos. Então, por exemplo, os restos a pagar de 20, porque ainda estamos em 21, conta 2020, 19, 18, 17, 16, cinco anos. O governo faz um edital, com a legislação do leilão reverso, de todo mundo que está inscrito de restos a pagar, com menos de cinco anos, que queiram participar do leilão. Imagine que tenha um bilhão de restos a pagar. Vai ser, no edital, você define o mínimo de desconto que o inscrito em restos a pagar tem que dar. Imaginemos que seja 20%. Ainda chegou a data do leilão. Imaginemos, a empresa A dá 35% de desconto, maior do que 20% está dentro. A outra dá 40%. O governo paga primeiro a 40% e depois paga de 35%. O governo economizou 40% numa, 35% na outra. E aí, tantas quantas forem as ofertas, um desconto acima de 20%. Na média, em geral, o governo consegue descontos de 40%. E você se livra dos restos a pagar. E isso evita uma outra coisa, que eu, Valdeque e tantos outros, vimos acontecer nos restos a pagar de 2018. A corrupção. Porque, quando não tem o critério leilão reverso, alguém dá um jeitinho de pagar um e não pagar outro. E o jeitinho, o desconto é a propina que vai para alguém. Então, o leilão reverso aumenta o recurso do Tesouro e elimina, ou pelo menos diminui muito, a possibilidade de corrupção. É uma modalidade que já se praticou, mas que voltou à tona com a lei complementar federal, que é a lei do 159 de 17, que é uma das leis que rege o regime de recuperação fiscal. No período de 17 a 20, o Estado não tinha caixa para fazer o leilão. Então, o governo federal ofereceu ao Estado para ele tomar um empréstimo para fazer o leilão. Mas o secretário da época chegou à conclusão que o dinheiro do empréstimo ficaria tão caro quanto o desconto que fosse dado. Então, resolveu não tomar um empréstimo. Mas agora é diferente. A fazenda quer fazer o leilão sem empréstimo, com o próprio recurso do Tesouro. E já tem escrito aí, pelos dados que a própria fazenda deu, cerca de um bilhão de reais. Então, a gente quer escrever isso em lei, porque a gente já avança no tema do regime de recuperação fiscal, terá economia para o Estado e, possivelmente, diminuirá a corrupção. Por isso, pedi para discutir a matéria, só para ficar claro sobre aquilo que nós estamos votando, que pode ser, de fato, um avanço que poderá, quiçá, futuramente, ser empregado por diversos municípios, inclusive quando V. Exª for prefeito da sua cidade natal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta recebeu 21 emendas e retorna no dia de amanhã, de acordo com o líder do governo, porque a matéria está combinada com o secretário de Fazenda. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 43-48, de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 5.355, de 23 de dezembro de 2008, e a lei estadual nº 6.601, de 28 de novembro de 2013. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Servidores Públicos, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para mim, de pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com a emenda, e a emenda é apenas para corrigir um termo de classe que não deveria estar no texto, é só uma correção de texto. Sem problema. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Aparecer favorável, Sr. Presidente. Deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, Presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O Presidente proposta recebeu 29 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2021. A Presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 139ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 21 minutos, encerrou-se às 15 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da quarta sessão. Anuncio, em regime de urgência em discussão, o único projeto de lei 3994 de 21, de autoria do deputado Valdeck Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a realizar recenseamento dos equipamentos que menciona para fins de cumprimento da Lei Estadual 9.131, de 14 de dezembro de 2020. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, de Zandania, de Educação, Comissão de Saúde, da Comissão de Ciência, Tecnologia, de Esporte e Lazer, de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Dania, deputada Dani Monteiro. Aparecer favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Aparecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rubens Montempo. Deputado Rubens Montempo. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Pela Comissão de Esporte, deputado Chiquinho da Mangueira. É, não é mais. Deputado Wellington José. Agora Minas Energia, Chiquinho. Deputado Wellington José. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Presidência. Cadê o subtenente Bernardo? Subtenente Bernardo. Presidência designa relator especial, deputado Eurico Júnior. Aparecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Pela Cultura, Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Aparecer favorável pela Comissão de Assuntos Municipais. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Apareceres emitidos em discussão. Para discutir. Deputado Valdeque Carneiro, para discutir. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados. Subo à tribuna nesta última e emocionante semana, aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, para discutir, deputado Luiz Paulo, projeto de lei de minha autoria, 3994 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar recenseamento dos equipamentos que menciona para fins de cumprimento da lei estadual 9131 de 14 de dezembro de 2020. Em outras palavras, em dezembro do ano passado, no dia 14 precisamente, o governador Cláudio Castro sancionou a lei 9131, que institui um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela e demais áreas populares, o plano de metas favela cidadã. Qual é o objetivo? O objetivo é contribuir com uma agenda de Estado para o enfrentamento às desigualdades contundentes que se expressam em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado como um todo, no Brasil é verdade, mas notadamente na confrontação das oportunidades, serviços e direitos que estão garantidos em vários bairros de classe média, em vários bairros de camadas médias na cidade do Rio de Janeiro, no nosso Estado, em confronto com a ausência de serviços, oportunidades e direitos nos territórios populares. Essa lei apresenta uma proposta que pode permitir, se houver vontade política, organizar no longo prazo, com políticas duradouras, o enfrentamento às desigualdades nesses territórios. E esse projeto aqui, agradeço ao André por tê-lo colocado na pauta, esse projeto é um filhote dessa lei, que é uma das primeiras coisas que eu acho que é possível fazer para fazer investimentos, garantir investimentos nesses territórios, deputada Renata Souza, é antes de imaginar do Estado fazer uma cartografia, um mapeamento dos equipamentos que já existem nesses territórios, de educação, de cultura, de saúde, de assistência social, de esporte, de ciência e tecnologia. Não precisamos necessariamente inventar a roda todo dia. Fizemos uma visita da Comissão Especial de Combate à Miséria e à Extrema Pobreza, segunda-feira, no Morro da Providência, e passamos em frente, André, à escola de samba mais antiga do Rio de Janeiro, a vizinha faladeira. Está lá um equipamento cultural importante, ou seja, é possível desencadear ações, oportunidades, agendas de inclusão, de garantia de direitos, aproveitando que já está instalado ali. Isso vale para a Rocinha, isso vale para o Alemão, isso vale para o Cavalão, isso vale para o Morro do Estado, isso vale para o Salgueiro em São Gonçalo, para a Coruja. Então é muito importante que esse projeto permite que o Estado se organize diante do que já existe. A gente está propondo que seja inaugurada alguma coisa. É aproveitar o que já tem, tem que o Estado se encontra, se a situação de manutenção é boa, se pode fazer um investimento, implantar um projeto, implantar uma atividade regular. Esse é o propósito do projeto. Então, a partir daquela lei, deputada enfermeira Regiane, a Regiane é coautor, o André é coautor, o Flávio, a Renata, a Marta, enfim, quem quis ser, a partir daquela lei, agora estão saindo vários filhotinhos para materializar as agendas, as ações, dentro do plano de metas, favela cidadã. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhor deputado Valdeque Carneiro. Quero aqui não só referenciar e parabenizá-lo pelo excelente projeto, mas também de dizer o quanto que nós temos feito com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, indo nos territórios e, sem dúvida nenhuma, a visita ao Morro da Providência, nessa última segunda-feira, mostrou para a gente o quanto que o recenseamento, o reconhecimento dos aparelhos públicos nos espaços de favela e periferia é central e fundamental. Nesse sentido também, deputado Valdeque, eu fui recenseadora na favela da Maré, o censo de 2000 e ali no censo era muito importante, fizemos com a metodologia de trabalho do IBGE e do IPEA e nós conseguimos adentrar em casas que sequer o próprio IBGE não conseguiu adentrar. Então, o recenseamento, ele ajuda não só na formulação de políticas públicas, mas de reconhecer aqueles e aquelas que são invisíveis ao poder público. Então, nesse sentido, quero não só parabenizá-lo pela excelente iniciativa, mas como dizer que o recenseamento dentro de uma favela e numa periferia é dar dignidade a essas pessoas. Muito obrigada. Obrigado. E para concluir, André, dizer exatamente isso, além dos levantamentos que já existem muitas vezes, que a Secretaria de Educação, Flávio, sabe quais são as escolas que estão nesses territórios, a Secretaria de Cultura sabe quais são os equipamentos culturais e, além disso, os equipamentos promovidos, realizados, inaugurados pela própria sociedade civil. E tem entidades da sociedade civil que atuam nesses territórios que têm estudos completos. A ONC Redes da Maré, por exemplo, a Renata citou aqui o exemplo da Maré, a Redes da Maré tem estudos detalhados sobre a existência de equipamentos naquele território. Então, é aproveitar o que já existe para favorecer uma política organizada de programas, políticas e direitos nesses territórios, aproveitando os equipamentos que já existem e não são poucos. A maioria abandonado ou com manutenção por fazer, com algum tipo de reparo a ser feito. E o projeto vai nessa direção. Eu espero que a Assembleia possa aprová-lo e ele possa ajudar a materializar a implementação da lei do plano de metas Favela Cidadã. A gente só enfrenta a desigualdade com uma agenda de cidadania, uma agenda republicana, uma agenda de inclusão. Não é na base do tiro, porrada e bomba que a gente vai enfrentar a violência nos territórios populares. Ao contrário, é dignificando, valorizando e dando visibilidade, por meio das políticas públicas, a essas populações e a esses territórios. Muito obrigado, André. Continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio Serafini. Não, presidente. Eu queria só fazer um registro. Que hoje, mais uma vez, a gente emendou a audiência pública da Comissão de Educação com o plenário, sem ter tempo sequer para parar para o almoço. Eu fui fazer um lanche aqui no cantinho do plenário, mantendo o distanciamento dos demais deputados. Tive a impressão que um deputado ficou me filmando, me fotografando, enquanto eu fazia um lanche. Queria só lamentar que eu acho ridículo esse tipo de comportamento. Não tem espaço para deputado bobalhão na lerres. A deputada Lana estava lancheando, a deputada Luiz Paulo lanchou. E ninguém filma, ninguém fotografa, ninguém fica tendo esse tipo de comportamento infantilóide, bobalhão. Então, eu quero registrar aqui que eu fui fazer um lanche, emendei a Comissão de Educação com o horário do plenário. Então, comi ali, mantendo o distanciamento. E que esse tipo de comportamento não faz nenhum sentido para o parlamento. só a pequena do parlamento que, deputado que não tem o que fazer, fica filmando o outro comendo. Eu não sei se o deputado gosta da minha imagem, gosta da minha figura, resolveu me filmar, mas é isso. Eu estou aqui, estou trabalhando, fazendo a minha parte com seriedade. Presidente. Deputado, olha só, nós estamos na pauta, nós não vamos entrar aqui em discussão. Por favor, um minuto do deputado Pobel. Presidente, na ocasião, estávamos eu e o Márcio Gualberto gravando um vídeo. Agora, se o deputado se sentiu incomodado, ele que se mude. Bobalhão, idiota é ele. Não vai me tratar de bobalhão, idiota, não. Não é Marquinhos. Ele que foi, ele que foi, não foi cordial com as palavras. Se tem idiota, bobalhão, é ele. É ele. Eu posso filmar o que eu quiser, a hora que eu quiser, para eu ter o livre-arbítrio. Agora, não vai ser um pessoalista de merda que vai me pedir. Não vou dar até. Presidente. Não vou dar. Olha o vocabulário chulo. Não vou dar, não vou dar. O vocabulário chulo. Ao final, ao final, se o excelente quiser pela ordem, eu concederei. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorno às comissões. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 41.29.21, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre a redução da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de CMS em operação para empresas de fabricantes e distribuidores de fármacos humanos, testes rápidos, dermocosméticos, produtos destinados a tratamento de hipertensão arterial e glicose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outra de providência. Dependendo de pareceres as comissões de condição e justiça, de saúde, economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tribos estaduais e de orçamento. A presidência é convite do deputado Márcio Pacheco. A presidência é convite do deputado Márcio Pacheco. A presidência é convite do deputado Márcio Pacheco. no substitutivo atender a proposta feita pelo deputado Márcio Pacheco. Então, pareceria pela constitucionalidade com a emenda, pedindo, concluindo com o substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere pedir de vossa excelência. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável com emendas. Vou apresentar por escrito parecer. Seria bom, deputada, porque tem um substitutivo da CCJ. O Márcio deu com emendas, pedindo forma final. Porque se o parecer vai prevalecer, o parecer da CCJ. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Microfone. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer da comissão de economia, acompanha a CCJ, presidente. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, para a honra e glória do deputado Marcelo Cabelereiro, parecer no mérito é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Obrigado. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Ao final. Anuncio, em tramitação ordinária, em discussão, o único projeto de resolução número 493 de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, Andrés Ciliano e Márcio Pacheco. Concede medar a tiradente ao respectivo diploma, o excelentíssimo senhor Nicola Moreira Missione, secretário de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Está vendo o que ele quer discutir? Encerra da discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo... E do pessoal. E do pessoal. Deputado, nada mais havendo a tratar na quarta sessão extraordinária, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convida o deputado Marcelo Cabeleireiro a fazer declaração de voto. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quero agradecer toda a sua equipe, senhor presidente, que colocou esse projeto nessa pauta hoje. As pessoas que conseguiram me ajudar a confeccionar esse projeto de lei tão importante para o Médio Paraíba, no qual nós vamos atrair empresas e, ao mesmo tempo, gerar posse de trabalho. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os deputados, deputadas, por participar dessa votação tão importante para aquela região. Fica aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram para que esse projeto tenha sido aprovado nessa sessão, senhor presidente. Obrigado. Continua aberta a declaração de voto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, não havendo o que queira fazer declaração, pela ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, só destacar... O que eu falei aqui foi que tinha deputado bobalhão me filmando. Não chamei ninguém de idiota, nem falei palavrão. Não quero apequenar o parlamento, não quero transformar ele num espaço de rinha. O parlamento é o espaço do debate. A gente deveria ter aqui discussões sobre o futuro do estado do Rio de Janeiro, mas tem deputado que prefere fazer gracinha, fazer agressividade, falar palavrão. Então, quem nos assiste de casa sabe que não é isso que a gente trabalha. Hoje aprovamos projetos importantes nessa lei. Seguimos firmes na nossa pauta em defesa da educação pública no estado do Rio de Janeiro e em defesa da educação também para toda a população, para que a gente não tenha que conviver com atos mal educados de crianças ou adultos mimados ou mal educados em qualquer lugar. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Presidente, eu respeitei o senhor quando o senhor pediu para parar com a discussão. Agora, eu não vou ficar sendo sustentado, obrigado, presidente. Não, ele está encerrado a sessão. Está encerrado a sessão. Estou aqui em mãos, projeto de resolução. Então, é em relação à CCJ, quero aqui oferecer a coautoria. Então, quem, deputado que quiser, deputado Luiz Paulo lá, 311, bota aqui. Nada mais... Nada mais a tratar na quarta sessão, mesmo que está encerrada, a presidência, havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 30 de junho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quadragésima sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 33 minutos, encerrou-se às 15 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio a regime de urgência em votação, a discussão única, projeto de lei 4257, de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 8.769, de 23 de março de 2020, e dá outras providentes. Pareceres das comissões, condição de justiça pela condicionalidade, minas e energia favoráveis, saneamento ambiental favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Lucinha, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões, condição de justiça, de minas e energia, de saneamento ambiental, de economia e indústria e comércio, de orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres favoráveis as emendas 7. A emenda 7, favorável com subenda aglutinativa, as emendas 9, 12 e 13, contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, vencendo forma final de redação. Presidência da EFRE, pedido de vossa excelência. Pela comissão de minas e energia, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, as emoções são tantas, que eu quero, eu não sei mais para... Deputada Renata, por favor. Eu, senhor presidente, tem tanta emoção que eu não sei mais o que eu faço. Eu estou aqui, o pessoal só falando comigo, o telefone não para, querendo saber se o nobre presidente é senador da República, como é que é o negócio. Eu disse, por enquanto, é deputado, mas nós estamos cuidando de um avanço melhor, porque o povo quer ele mais à frente. Então, nós vamos caminhando. Eu voto favorável com a CCJ, senhor presidente. Saudações, está presente. Pela comissão de saneamento ambiental, deputado Alucinha. Deputado Alucinha. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Valdéio Carneiro. O presidente, parecer, acompanha a CCJ. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque. Comissão de economia, acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão, única projeto de lei 4272, de 21, de autoria do deputado Carlos Mito. Dispõe sobre o procedimento para divulgação e avaliação do cumprimento das metas dos serviços públicos de saneamento básico previstos no contrato de concessão ou contrato de programa regulares vigente por parte das entidades reguladoras, fiscalizadoras, prestadoras desse serviço e das outras providências. Pareceres. A comissão de concessão de justiça pela constitucionalidade com emendas. Saneamento ambiental, favorável com as emendas da CCJ. Defesa do meio ambiente, favorável. De saúde, favorável. De assuntos municipais, desenvolvimento regional, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, favorável. relator de deputado Márcio Pacheco, Lucinha, Flávio Serafini, Marta Rocha, Tiajú, Valdeque Carneiro e Eliomar Coelho. Penendo de pareceres das comissões de concessão, justiça, de saneamento ambiental, defesa do meio ambiente, de saúde, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de economia e de comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de concessão, justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, de pareceres favoráveis as emendas 1, 3, 4 e 7, favorável com subemendas as emendas 5, 6, 8 e 10, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo fama final de redação. A presidência defere pedir de vossa excelência pela comissão de saneamento ambiental, deputado Valdeque Carneiro. Acompanhe o pareceres... Um instante só. Está chegando aqui em minhas mãos o parecer do Gustavo Schmidt da comissão de saneamento. Perdão, é meio ambiente. Pode, por favor, pelo saneamento, o deputado Valdeque. Saneamento vai acompanhar o parecer da CCJ. Pela comissão de defesa do meio ambiente, parecer no grupo do deputado Gustavo Schmidt, favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 5, contrário às demais. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Rubens Montento. Deputada Tia Ju. Aparecer favorável. Eurico Júnior. Salva assuntos municipais, favorável. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Aparecer acompanha a CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ. Para encaminhar, presidente. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Como é, Mink? Eu queria para encaminhar a votação, mas a vossa excelência se... Está em votação, por exemplo. A declaração. Está no final, eu escrevo a vossa excelência. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, o projeto de lei 4172, de 21, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara patrimônio histórico e cultural, patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a festa internacional do Teatro de Angra do Geis, Fita e da Outras Providências. Em discussão. Não haveria o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, vão permanecer como estão aprovados. Vai a autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 21.31, de 2016, de autoria da deputada Tia Ju, dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de manter unidades socioeducacionais para meninas, exclusivamente agentes femininos. Pela ordem. Instante, por favor. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emenda de assuntos da criança e do adolescente, do idoso favorável com a emenda da CCJ. Defesa, direito da mulher favorável com a emenda da CCJ. Segurança pública, assunto de polícia favorável com a emenda da CCJ. É justamente por causa dessa emenda. O que você está pedindo pela ordem? Eu, ao final, ao final da... Já entendi. Para tirar essa emenda. Ok. Assuntos de polícia favorável com a emenda da Comissão de Constituição de Justiça. De orçamento, finanças, fiscalização, financeiro e controle, favorável com a emenda da CCJ. Novos pareceres à emenda de plenário. Questão de ordem, deputada enfermeira Regiane. A gente sempre se confunde, presidente, questão de ordem e pela ordem. Não tem jeito. Nossa. Então, é questão de ordem. Eu gostaria aqui de fazer uma justificativa à apresentação de uma emenda que foi feita ao projeto 21-31 e, ao final, solicitar a sua retirada. Então, a presidência defere, pedi de vossa excelência. Obrigada. Então, não vamos colher novos pareceres à emenda de plenário que foi retirada pela deputada enfermeira Regiane. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça com emenda. Os senhores que aprovam, permanecem o que estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem o que estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Primeira discussão, projeto de lei 27-63 de 17, na atoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 6.233 de 7 de maio de 2012 para obrigar a instalação nos hospitais da rede pública de pontos com solução antisséptica, cartazes com orientação sobre prevenção de infecções hospitalares. Pareceres da Comissão de Constituição pela legalidade, de saúde favorável, de economia e indústria, de comércio favorável, de orçamento, finanças, de saúde financeira, controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Tiago Popoli e Elião Marconi. Em discussão, estão vendo o que querendo discutir, encerrando a discussão, o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Em votação, em discussão, o único projeto de resolução 525 de 21, de autoria e deputada Mônica Francisco, que concede medalha tiradente pós-morte e o respectivo diploma para a doutora Carolina Maria de Jesus. Pareceres da Comissão de Novas Internas e Proposição Externa favorável. Novo parecer a emenda de plenário, da Comissão de Novas Internas e Proposição Externa favorável. Relatores, deputado Márcio Canella e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queria discutir, para discutir, Perdão, está em votação, Mônica, está em votação. Oi, querido. O projeto está em votação. Ah, desculpa. Nós vamos votar o parecido da Comissão de Novas Internas favorável à emenda de plenário. Os senhores que aprovam, os ministros que estão aprovados. É em votação. Projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, os ministros que estão aprovados. Vai à redação final. Retiro, trago amanhã. Está bom, Mônica? Obrigada. Ok, presidente. Obrigada. Desculpa, eu entendi a discussão, viu? Anuncio. Em discussão, Única Projeto de Resolução 578-2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede medalha atiradente respectivo diploma à ilustríssima senhora doutora Patrícia Paiva Guiar. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. Presidente, para a declaração de voto ao final. Ok. Projeto de Resolução 590-21, de autoria do deputado Marcos Mille, concede medalha atiradente respectivo diploma à ilustríssima delegada Ana Carolina Lemos Medeiros Caldas. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo que ter sido do artigo 47 do Regimento Interno em Tramitação Ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 27-34 de 20, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a cultura das rodas de samba e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela juridicidade, de cultura favorável, de turismo favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator de deputado Luiz Paulo, Leomar Coelho, Adriana Baltazar e Leomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de cultura, de turismo, de orçamento, de finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 3, 4 e 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Cultura, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o parecer acompanha a CCJ. Pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Presidente, favorável ao substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em votação para ser da Comissão de Constituição e Justiça sobre emenda de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Pela hora, presidente. Perdão. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Com a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência antes concedeu pela ordem as declarações a sobre a mesa e requerimento. Requer na forma regimental que vão dar ordem do dia do projeto de lei 1537. Deputado Flávio Serafim. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Para declaração de voto, deputado Carlos Bink, depois Vermeira Regiane. e Tia Ju. E Tia Ju. E Tia Ju. Perdão, Tia Ju. Carlos Bink e Tia Ju. Depois pela ordem do deputado Márcio. Presidente democrático André Siciliano. Venho aqui declarar o voto e explicar melhor o projeto que nós aprovamos sobre a transparência de informações em relação ao saneamento. Na verdade, houve um leilão. Empresas ganharam fatias da CEDAR importantes e se comprometeram com metas anuais para ampliar o saneamento, para ampliar o fornecimento de água, para combater o desperdício, para recuperar alguns corpos hídricos. Agora, como a população vai saber se essas metas estão ou não estão sendo cumpridas? Então, o projeto que nós aprovamos e que agora vai à sanção determina o seguinte, que anualmente cada uma dessas concessionárias explique detalhadamente o que fez para cumprir cada uma dessas metas, ponto por ponto, com mapas lotados em cada região e cada um dos compromissos que consta no contrato de concessão. Essas informações vão ficar no site dessas empresas, a Agenersa vai publicar no site dela e a Assembleia Legislativa vai receber isso anualmente para cada concessionária, para cada uma das concessões e para cada uma das metas assumidas. E eu já proponho, presidente democrático André Siciliano, que não só a comissão do cumpra-se, mas também a comissão de meio ambiente, a comissão de saneamento da Alerja, que nós acompanhemos para e passo o cumprimento destas obrigações, independente de nós termos sido contrários ou favoráveis a essas concessões, no meu caso até fui contrário, mas uma vez acontecendo isso, é nossa obrigação fiscalizar e é obrigação das empresas cumprir, até sob risco e pena de perderem um contrato de concessão. E a Genersa, nem preciso dizer, qual é a principal função de uma agência reguladora? Acompanhar, fiscalizar, cumprir, punir, o cumprimento dessas metas. Então, isso é para dar transparência e para o povo poder acompanhar passo a passo cada uma dessas metas. E as comissões da Alerja, claro, vamos nos organizar para ir até nos locais verificar o andamento dessas obras e dessas obrigações. E obrigado a todos pelo voto favorável, obrigado também ao deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, que fez um acordo amplo incorporando tudo, não prejudicando nada o projeto, limando algumas questões que poderiam estar mais e colocando claramente o que é uma obrigação e no caso da Assembleia nós mesmos vamos definir como proceder e como fazer cumprir essas medidas. Deputada enfermeira, perdão, deputada Tia Ju, antes, porém, quero agradecer o carinho de todos, beijos, até amanhã, vossas excelências vão ficar com a figura magnífica da deputada Marta Rocha. Beijos, beijos, até amanhã. com a palavra deputada Tia Ju. queridíssima presidente que assume nesse momento os trabalhos, primeiro me despedir do nosso presidente, dizer, falar, deixar registrado meu apoio ao nome na sala, o nome do nosso querido decano deputado Luiz Paulo. Nobre deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham pela TV alergem, nos assistem, melhor dizendo, nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho aqui fazer a declaração de votos e antes até mesmo de declarar meu voto, agradecer a todos os nossos pares pela votação do projeto em primeira discussão, primeira votação do projeto de lei 2131 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade do estado do Rio de Janeiro de manter nas unidades sócio-educativas para meninas exclusivamente agentes femininos. Porque eu quero declarar meu voto e agradecer muito a votação em primeira, essa primeira votação desse projeto que retornará em breve, pouco após o recesso, é claro, cumprindo o tempo regimental, dada a relevância e a importância do momento. Esse projeto ele está tramitando desde 2016, depois de uma ampla discussão e solicitação na época do mandato passado, na legislatura passada, eu, enquanto presidente da Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente do 12, recebi a demanda e conversamos com os órgãos e com os movimentos e vimos a importância de estarmos produzindo esse projeto. Hoje, com o atual momento e atual situação de denúncias graves, que já havia denúncias em 2015, de abuso de agentes que estavam abusando das meninas na unidade sócio-educativa, esses abusos se transformaram em estupros apissexuais ilícitos e tantas outras coisas. Nós recebemos diversas manifestações e diversos pedidos para que esse projeto fosse pautado por urgência para que o direito dessas meninas fosse garantido. Não há crime mais hediondo, nojento, repugnante contra uma mulher, contra uma jovem, contra um adolescente, contra uma criança, do que o estupro, o abuso sexual. É algo que a gente não pode de forma alguma admitir. É algo que nós não podemos de forma alguma permitir. Essas meninas, elas têm que cumprir as suas medidas sócio-educativas por estarem em conflito com a lei. Mas nada dá o direito para a gente, seja lá quem for, de violentar o direito dessas meninas de cumprir as suas medidas de forma digna, a sua medida sócio-educativa de forma humana, sem serem abusadas, estupradas. E aqui eu trago para as senhoras e senhores que já têm uma decisão judicial já, também, que segue neste sentido, neste mundo, de nessas unidades, cumprindo e seguindo também uma lei federal, que nas unidades prisionais femininas, elas são compostas por... Deputada, te ajude, eu te amo para concluir, por favor. Só a unidade sócio-educativa do Degase, no caso, das meninas, a única unidade que nós temos que as meninas cumprem essas medidas, elas não têm esse direito garantido. Porque nós sabemos que precisa-se fazer o monitoramento nos espaços onde elas dormem, as vistorias. E essas meninas têm sua privacidade invadida o tempo inteiro. Às vezes, estão trocando de roupa e elas são... Deputada Chiaju, eu queria pedir para a Vossa Excelência concluir, por gentileza. Está concluindo, presidente. E a gente vem com esse projeto com o objetivo de garantir que essas meninas tenham os seus direitos garantidos no sentido de não serem violentadas, estupradas e ter a sua dignidade tão destruída. Agradecer a todos, desculpa aí, presidente, por me alongar, mas eu precisava trazer esse fato ao conhecimento de todos e agradecer a todos os nossos pares por esta votação. Eu quero cumprimentar a deputada Chiaju pela iniciativa, cumprimentar a deputada Regiane pela sensibilidade da retirada da emenda. O tema é de muita importância porque nós temos que encerrar a ordem do dia para dar início ao expediente final, que terá apenas duração de 30 minutos. Então, encerrado a ordem do dia, iniciado o expediente final, primeiro H1 inscrito ao deputado Luiz Paulo, e eu queria fazer um acordo de procedimento aqui, deputado Luiz Paulo, conceder apenas sete minutos a cada parlamentar para que o maior número de parlamentares possam se manifestar. Senhora Presidente, acordo proposto por Vossa Excelência é ordem. Muito obrigado. Primeiro H1 inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem sete minutos para sua manifestação. Senhora Presidente, no penúltimo discurso no Palácio Tiradentes, deputado Rátime, eu queria fazer menção a uma matéria que saiu no jornal no dia de antes, deputada Marta Rocha e a senhora deve ter acompanhado que diz o seguinte, polícia faz operação contra fraude em bombas de combustíveis no Rio de Janeiro. Empresário conhecido como rei do chip é investigado por delegacia dos serviços delegados. A matéria foi no jornal o dia e na matéria o nome que foi dada a operação é Fraude na Bomba e onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e endereços ligados a empresários investigados na instalação de microchips em bombas de combustíveis para fraudar a venda desses combustíveis nos postos de gasolina. E um dos investigados era um empresário deputado Ratinho conhecido pelo apelido de 71 um 71 do código penal e também por rei do chip em referência ao esquema de fraude. Bom, e por aí vai a matéria. E nesse chip adulterado em média eles tomavam do cidadão e no registro de 7 a 15% do valor que realmente foi pago. lesava o contribuinte e lesava o fisco. E estou me referindo a isso deputado Matar Rocha porque quando aprovamos aqui na casa e queríamos que fosse determinativo o projeto de lei de minha autoria com a deputada Lucinha meu combustível da desconto era o nome do projeto de lei a gente visava e consta lá na aprovação que você tivesse direito a nota fiscal pedia a nota fiscal e função do volume de notas fiscais você conseguiria um desconto no IPVA isso diminuiria a adulteração e também a sonegação isso foi a semana passada deputado Ratinho e a matéria do jornal dia foi do dia de ontem eu só querendo mostrar que muitas vezes essa casa e deputados propõem projetos que é em cima de uma realidade que está acontecendo para que a gente diminua esse fraude que faz o consumidor como um todo perder e o próprio tesouro do Estado então parabenizo a polícia civil que vossa excelência é digna representante do parlamento e ao mesmo tempo dizendo e reafirmando é na área de combustível que nós temos uma das maiores sonegações no Estado do Rio de Janeiro na sonegação e na adulteração do combustível obrigado senhora presidente não fiz nem meus sete minutos muito obrigado deputada Luiz Paulo aproveitar a referência feita a polícia civil registrar aqui os meus aplausos as delegadas Patrícia Aguiar e Ana Carolina que hoje aprovamos aqui para essas duas autoridades policiais com experiência nas mais diversas áreas inclusive atuando no enfrentamento à violência contra a mulher a medalha tiradentes então deixo aqui as minhas queridas companheiras da polícia civil os nossos aplausos próximo orador escrito é a nobre deputada Alana Passos boa boa tarde deputada Marta Rocha que está presidindo essa casa boa tarde deputados deputados a todos os servidores a todos que estamos assistindo pela TV Alerj e aqueles que também acompanham através das nossas redes sociais ontem eu fiz uso da palavra neste plenário para deixar gravado nos anais dessa casa o meu repúdio à empresa Burger King em relação a um tema da publicidade que trata da sexualidade das nossas crianças e dos nossos jovens e hoje eu venho aqui em poucas palavras fazer uma breve reflexão de todos os comentários e de tudo isso que surtiu nas minhas redes sociais que eu fui lendo os comentários as mensagens que eu recebi eu queria dizer que para um pilar da nossa vida eu queria deixar três palavras básicas eu sei que existem muitas mas três no meu modo de ver são primordiais e que foi citado no meu discurso no dia de ontem a primeira palavra é amor respeito e direito amor essa palavra amor ela foi usada no próprio vídeo da publicidade da empresa Burger King quando uma criança disse que todos tem o direito de amar a todos engraçado quando se fala LGBTQ TBTQI a mais se fala do direito de amar a todos mas eu não sei que espécie de amor é esse que quando eu esta deputada Alana Passos expressa a sua opinião porém com respeito mas não deixando a minha opinião deixando de ser contrária a gente sofre alguns ataques então a gente encontra que não tem amor amor ao próximo aí eu me deparo com uma esquerda com um grupo LGBTQIA mais falando de amor mas você vê notoriamente nas redes sociais que transmite raiva ódio inala ódio sabe por quê? porque no momento em que você deseja a morte do presidente da república deseja mal aos seus filhos como esse grupo pode falar de amor o direito de todos amarem a todos aí eu me deparo com a palavra respeito essa palavra ela é levantada como uma bandeira respeito mas o seu respeito ele termina quando o meu começa o teu direito termina quando o meu começa eu sou obrigada a respeitar mas eu não sou obrigada a aceitar e aí entra a junção das duas palavras que eu falei respeito e direito e aí mais uma vez eu reafirmo nesse plenário que é o meu direito como mãe que as minhas filhas que as nossas crianças não entrem em debates de um assunto que não são pertinentes a ela então eu faço uso desse plenário mais uma vez ontem a minha fala ela não foi para debater para discutir sobre ser ou não ser LGBTQIA mais o meu debate a minha fala foi para dizer para deixar as nossas crianças em paz o meu debate a minha fala foi para deixar as nossas crianças serem crianças aí eu vou falar mais uma vez de uma breve reflexão que eu fiz não é verdade deputado Márcio Galberto estão querendo acabar com a inocência das nossas crianças essa esquerda essa mesma esquerda que tenta deturpar tudo aquilo que achamos ser certo ou errado aí eu vou citar algumas coisas para vocês durante a campanha a Manuela Dávila ela falava muito da legalização do aborto porém ela não abortou os seus filhos falar de aborto mas ela ama os seus filhos imagine aquela mãe que abortou se fala tanto em legalização das drogas mas eu faço um desafio aqui agora qualquer um que é a favor da legalização das drogas você queria ter na sua casa um filho usuário dependente de drogas eu tenho certeza que não aí eu falo para vocês e falo aqui o deputado Márcio Galberto você sabe qual é a diferença da esquerda para a direita a esquerda ela deseja que isso tudo entre porta dentro da nossa casa porque na dela eu tenho certeza que ela não quer e sabe qual é a diferença da direita eu sou de direita eu não quero que isso entre na minha casa e nem na vida dos filhos de quem é de esquerda essa é a grande diferença por isso que eu falo que muita falácia é hipocrisia aí eu também vi questionamentos nas minhas redes sociais porque eu falei que eu não negociava o que eu acreditava as minhas ideologias e principalmente a minha fé aí eu fui questionada de estar falando da minha fé aqui no plenário de falar de Deus aí eu pergunto a vocês a opção sexual de cada um é para ser debatido aqui porque se eu como parlamentar preciso usar a palavra de Deus somente dentro das igrejas não seria óbvio que falar de sexualidade e opção sexual isso também ficaria entre quatro paredes mas não veja bem a falta de coerência da mentalidade desses esquerdopatas falar de Deus é errado falar de sexualidade para as nossas crianças e para as nossas juventudes pode então eu vou reafirmar mais uma vez o meu compromisso falar de Deus eu vou falar aonde eu estiver seja no plenário seja na academia seja na faculdade numas rodas de amigos e agora eu queria falar para você que é cristão como eu Marte Lutequine dizia o que me assusta não são os gritos dos maus mas sim o silêncio dos bons e é isso que está acontecendo enquanto você não se pronuncia não coloca o seu posicionamento para não incomodar A, B ou C chegará o momento em que falar da palavra de Deus e carregar a Bíblia será errado e terá que ser oculto sabe por quê? porque eu como parlamentar eu sou muito educada eu sou muito cordial nesse plenário mas eu não vim para fazer amiguinhos e é por isso que eu declaro todo o tempo as minhas afirmações as minhas ideologias e principalmente jamais negociar a minha fé então hoje eu estou fazendo uso desse plenário mais uma vez para dizer que toda palavra que eu utilizei ontem não foi para debater somente LGBTQIA+, mas sim para dizer deixem as nossas crianças em paz deixem as nossas crianças e os nossos jovens serem crianças e manterem as suas inocências há momento para tudo na vida e quando chegarem o momento certo delas se pronunciarem e delas terem conhecimento de fato você pode ter certeza que eu a mãe a responsável e cada um de vocês que estão nos assistindo terá o comprometimento e a responsabilidade de fazer isso acontecer e não grupo políticos de esquerda nenhum empresas privadas com publicidade nenhum mais uma vez aquilo que eu acredito a minha ideologia e principalmente a minha fé não são negociáveis e o que depender de mim a palavra de Deus ela permanecerá sendo exaltada obrigada a todos próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Gualberto vossa excelência tem sete minutos para sua manifestação senhora presidente boa tarde boa tarde aos demais que me ouvem neste momento procurarei ser ligeiro porque nosso tempo é breve e existem outros deputados que pretendem e precisam falar pois bem está tendo muita repercussão em Miracema porque um sacerdote católico acertadamente falando para os seus fiéis para as suas ovelhas publicou uma carta entre os seus paroquianos e os seus paroquianos isso é muito necessário ficar registrado a carta foi emitida endereçada aos seus paroquianos e a ninguém mais pois bem eu passarei a ler a carta e na sequência lerei a defesa que estou fazendo porque um padre de 81 anos temente a Deus um sacerdote correto da igreja católica está sendo brutal e covardemente atacado nas redes sociais pois bem disse o padre através da sua carta aos fiéis da capela no local mais emblemático da cidade de Miracema praça das mães em frente a matriz no edifício distinto e tradicional solar de dona brasileira vai se instalar e ostentar um centro LGBTI como se esse centro representasse algo de exponencial e majoritário da família Miracemens no seu modo de pensar e sentir não há um fim mais legítimo e adequado democraticamente para o uso desse solar não poderia se instalar ali a casa dos conselhos do município órgão tão útil e benemérito posto em local acanhado e pouco confortável as suas funções a palavra de Deus revelada e escrita em Gênesis 18 Gênesis 19 Romanos 1 do 18 ao 33 São Judas Tadeu 1 do 7 ao 11 tem um pecado da homossexualidade contra a natureza como pecado que clama ao céu por punição o que realmente aconteceu Deus fez cair sobre essas cidades fogo e enxofre São Paulo na carta aos romanos refere-se a esse pecado como causa da decadência de Roma trocaram a verdade de Deus pela mentira adoraram e serviram a criatura em vez do criador por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza do mesmo modo também os homens deixando o uso natural da mulher arderam-se em desejos uns para com os outros apesar de conhecerem o justo decreto de Deus aqueles que fazem tais coisas não somente as praticam como também aplaudem os que as cometem orgulho gay carta de São Judas Tadeu da mesma forma Sodoma Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas se entregaram a vícios contra a natureza jazem lá como exemplo sofrendo a pena do fogo eterno como sacerdote e diretor espiritual da escola Nossa Senhora do Bom Conselho não poderia deixar de protestar que é no mínimo um assinte a maioria das famílias mirassemenses em sua quase totalidade contra tal reconhecimento público e privilegiado atenção agora olha o final olha a conclusão do padre não uso de ofensas de achincalhe nem discriminação pessoal contra ninguém mas gostaria que respeitassem o modo de ser tradicional e cristão da maioria das famílias com minha bênção sacerdotal padre José Olavo Miracema 24 de junho de 2021 festa de São João Batista esta foi a carta que o padre endereçou aos seus fiéis uma carta feita de acordo com a doutrina da igreja católica para os seus paroquianos também eles por óbvio católicos e o padre deixa muito claro que ele não está sendo discriminatório nada disso ele só está compartilhando com os seus aquilo que ele acredita aquilo que ele aprendeu aquilo que é acreditado por bilhões de cristãos no mundo inteiro sem que isso faça com que nós católicos com que nós cristãos desrespeitamos ofendamos pessoas que tem uma inclinação a esse tipo de pecado não não tem nada disso mas passo agora então a fazer a defesa do padre quem tem ouvidos para ouvir ouça evangelho segundo são mateus capítulo 13 versículo 9 subo a esta tribuna hoje para falar a quem tem ouvidos para ouvir como diz o evangelho e para valer-me de meu direito constitucional como parlamentar que sou de alçar a voz em favor de um sacerdote de 81 anos do interior do estado do Rio de Janeiro da cidade de Miracema no noroeste fluminense o padre José Olavo Pires Trindade padre José Olavo há décadas é conhecido e querido pelo povo católico daquela cidade tendo realizado incontáveis batismos missas unções dos enfermos confissões atendendo com amor cristão as pessoas que acorrem até ele para fluir de seu ministério sacerdotal e dele ouvir as palavras de Jesus e a doutrina da Santa Igreja Católica pois bem agora do alto de seus 81 anos de vida dedicada a Deus e ao próximo querem calar a voz deste ministro de Deus o padre José Olavo querem impedir de ensinar a doutrina cristã a seus próprios fiéis tal como está nas Sagradas Escrituras e no próprio Catecismo da Igreja Católica querem em suma negar-lhe o direito a palavra ao falar aos seus negar-lhe o direito reconhecido pela Constituição de expressar-se livremente em matéria religiosa por isso valho-me eu de meu direito constitucional como parlamentar já que o direito igualmente constitucional de um cidadão brasileiro e ministro sagrado está sendo negado por certos grupos que não desejam sequer a pluralidade de ideias e sim impor um pensamento único para falar em chave teológica tão cara ao padre José Olavo qual é o pecado de que lhe acusam o de ensinar a doutrina da Bíblia e da Igreja qual o erro que lhe é imputado o erro de sem uso de ofensas ou de achincalhe de qualquer tipo sem nomear pessoalmente ou discriminar ninguém especificamente ensinar a doutrina da Bíblia e da Igreja de Cristo acerca da sexualidade humana por isso não querem deixar que o padre sequer tenha o direito de comunicar por carta expressamente dirigida aos fiéis da capela que por ele é regida expressamente dizendo escrever na qualidade de sacerdote e diretor espiritual desses fiéis os ensinamentos da doutrina cristã que desde sua ordenação sacerdotal muitos anos atrás jurou diante de Deus guardar defender e transmitir a carta que eu acabei de ler está na internet para quem quiser lê-la debate de maneira bastante equilibrada e sem uso de termos pejorativos e de baixo calão mas firme na doutrina bíblica e da igreja um tema de interesse público local a saber a destinação a ser dada a bens públicos na cidade de Miracema isto é se deveria um imóvel histórico ser usado para abrigar o novo centro LGBT da cidade ou a sede dos conselhos municipais antes de descrever todos os trechos de uma epístola o padre afirmou que São Paulo na carta aos romanos refere-se a esse pecado como causa de decadência de Roma assim é nítido que o padre se referia a conduta e não a pessoas tanto que no final da carta ele ressaltou não estar usando ofensas tampouco discriminando ninguém qualquer que seja sua conduta pessoal padre José Olavo é da opinião de que o imóvel público deveria ser usado como sede dos conselhos municipais opinião esta que deu a conhecer aos fiéis de sua capela mas agora pretende amordaçar o cidadão José Olavo acerca de um tema de interesse público local e pretendem também amordaçar o padre José Olavo quando este expressa a seus fiéis e na condição expressa de sacerdote ou porque baseado em sua convicção e liberdade religiosa prefere que ali seja instalada a sede dos conselhos municipais trata-se portanto senhores e senhoras de uma mensagem de um religioso católico a seus fiéis mencionando exclusivamente trechos bíblicos milenares situação que é amparada pelo catecismo da igreja católica e pela constituição federal em seu artigo quinto incisos quarto sexto e oitavo os quais asseguram a liberdade de manifestação do pensamento a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença e veda a privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política esta reunião está sendo gravada e neste ponto posso invocar aqui o entendimento do supremo tribunal federal quando abre aspas criou fecha aspas muito entre aspas o crime de homofobia sem previsão em lei e sem a devida discussão no parlamento federal mas ao criar esse delito o supremo tribunal federal teve ao menos o cuidado de deixar claro que este não se aplica a quem movido por convicção religiosa e sem incitar ódio manifesta sua opinião com base em crença religiosa vejamos um trecho do voto do relator ministro Celso de Mello na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 deputado por gentileza para concluir ok deputada vou concluir abre aspas é inquestionável que a liberdade religiosa qualifica-se como pressuposto essencial e necessário a prática do regime democrático a livre expressão de ideias pensamentos e convicções em sede confissional não pode e não deve ser impedida pelo poder público nem submetida a ilícitas interferências do Estado e a razão é uma só continua o ministro pois a livre expressão de ideias pensamentos e convicções inclusive em questões religiosas ou confeccionais não pode e não deve ser impedida pelo poder público ou por grupos antagônicos nem pode ser submetida a ilícitas interferências do Estado de qualquer cidadão ou ainda de instituições da sociedade civil o regime constitucional de proteção as liberdades do pensamento permite asseverar que a adoção pelo Estado de meios destinados a impedir condutas homofóbicas a gravação foi enterrada essa reunião está sendo gravada condutas homofóbicas e transfóbicas em hipótese alguma poderá coarquitar restringir ou suprimir a liberdade de consciência e de crença nem autorizar qualquer medida que interfira nas celebrações litúrgicas ou que importe em cerceamento a liberdade de palavra seja como instrumento de pregação da mensagem religiosa seja ainda como forma de exercer o proselitismo em matéria confeccional quer em espaços públicos quer em ambientes privados portanto conclui o ministro não se pode ignorar senhor presidente que as liberdades do pensamento inclusive quando exercidas em domínio religioso qualquer que seja a denominação confeccional envolvida são prerrogativas essenciais de extração eminentemente constitucional cujo efetivo respeito por qualificar-se como pressuposto necessário a própria legitimação material do regime democrático impõe-se ao Estado e a seus agentes por tudo isso senhoras e senhores deputado Giovanni Ratinho que me sucederá nessa tribuna quero deixar quero deixar claro aqui também deputado por favor concluir que o padre José Olavo tem o meu respeito admiração e restrito apoio neste momento só lançam pedras em árvores que dão frutos por fim concluo com o que disse Santo Agostinho em suas confissões dirigindo-se a Deus todos que vos abandonam e se erguem contra vós somente vos copiam de forma perversa que Deus abençoe a todos muito obrigado o último orador inscrito é o nove deputado Giovanni Ratinho vossa excelência tem sete minutos para sua manifestação boa tarde a todos e a todas boa tarde presidente meus pares aqueles que nos acompanham virtualmente e aqueles que estão ainda aqui no plenário meu motivo de subir aqui hoje é uma indignação que não é só minha eu tenho certeza que diversos parlamentares também vai concordar com o que eu vou falar aqui é vergonhoso nossa presidenta delegada Marta Rocha que preside essa honrosa casa a forma que eu vejo que estão sendo tratados esses alunos que estão de campana há três semanas próximo ao prédio novo do nosso parlamento aqueles alunos que prestaram concurso público no ano de 2014 que pagaram a sua inscrição e foi suspenso o direito deles de fazer o concurso o Estado o Estado que é no caso o governo passado não devolveu o dinheiro da inscrição tornou a abrir novo edital e cobraram novamente aqueles alunos que ficaram prejudicados por fazer nova inscrição para ingressarem nas fileiras da Polícia Militar e ultrapassou a sua idade e não foram convocados e eu quando eu falo que é vergonhoso para esse parlamento que eu me sinto envergonhado é porque há três semanas eu vejo aqueles alunos ali no sol na chuva no relento e não tem uma resposta desse parlamento não tem uma resposta do governo do Estado e há sete anos eles lutam para que exerçam as suas funções de policiais militares eu fico muito triste porque sei que a maioria desse caso dos 181 o caso da idade como é chamado aqui no legislativo muitos já passaram em cinco etapas fizeram o exame físico exame toxicológico pesquisa social psicotécnico prova teórica e até hoje não foram chamados mas existe ao meu modo de ver uma possibilidade deputado Márcio Galberto de serem chamados porque quando o edital publicado pelo governo do Estado na época do governador Pezão foi publicado dizia no edital que eram seis mil vagas para serem chamados e eu estive no Cefap conversando que por sinal me tratou muito bem com a tenente Carla que é a comandante do DRSP e perguntei a ela se tinha já fechado o número de vagas daquele ano se já tinha completado o número de vagas as seis mil vagas e a mesma me informou que não tinha informação precisa naquele exato momento mas tinha certeza que não tinha completado o número de seis mil vagas e eu fiz uma pesquisa muito minuciosa eu tenho certeza que não foi chamado cinco mil alunos e o outro caso que eu quero trazer também à tona é o caso do COC que também são os alunos que estão prejudicados pela aquela questão de história que já tem parecer publicado transitado e julgado no STJ aonde alunos hoje já estão prestando todas as etapas no Cefap e ganharam com seus processos transitados e julgados que na verdade nossa deputada que preside hoje delegada Marta Rocha essa empresa Exatos não deveria na época elaborar nenhum tipo de concurso público porque ela responde no estado de Minas Gerais um processo de fraude no município de Varginha e com isso prejudicou também esses alunos que poderiam ter hoje tido a sua pontuação para estarem nas fileiras da polícia militar então hoje nós podemos já que abrimos mãos através de um TAC através de parceria com a PGE aonde estive conversando com o doutor Bruno do B e também estive no nosso Tribunal de Justiça conversando com o nosso presidente desembargador excelentíssimo doutor Henrique Carlos Andrade Figueira também estive conversando com o nosso secretário de Polícia Militar Coronel Rogério Figueiredo esta semana e ambos diziam numa mesma tese que se há um trabalho em conjunto entre o Judiciário o Legislativo e também a Polícia Militar e o Executivo tem como sim a gente realizar o sonho desses alunos se nós que lutamos vossa excelência muito embasada defendendo todos os alunos de todos os tipos de concurso público bombeiros CEAP e policiais militares há de convir que realizamos o sonho de 2003 6 e 12 do CEAP hoje estão sendo chamados esses servidores que conquistaram sua nota através de prestarem os concursos públicos hoje estão podendo ser servidores como policiais penais se realizamos esses sonhos deles eu creio que com muito diálogo e com parceria poderemos sim realizar o sonho desses alunos da questão dos 181 e os alunos sim do coque da questão de história encerro aqui dizendo que eu tinha um sonho deputada Marcia Rocha Marta Rocha um sonho de estar aqui nesse parlamento para defender aqueles mais necessitados e por isso o povo da minha cidade do meu estado do Rio de Janeiro me colocou aqui e com isso eu vou defender sim os interesses da população até o fim do meu mandato termino aqui muito feliz que mas porém com saudade de fazer uso dessa tribuna que foi palco de diversas reivindicações por muitos anos e muitos parlamentares que passaram por essa casa conseguiu findar diversos casos como esses que acabei relatando aqui encerro desejando boa noite a todos e que Deus abençoe a vida de todos nós deputado me permitam a parte não saia da tribuna na verdade eu queria apenas contribuir com a sua fala que é a fala de vários deputados desta casa primeiro para lembrar que o concurso que nós estamos tratando ele foi feito em 2014 e naquela ocasião a polícia militar abriu um concurso para 6 mil praças da polícia militar estava ainda no projeto das UPPs portanto ampliando o número de praças lamentavelmente os organizadores do concurso naquela época escolheram a empresa exatas como o senhor bem colocou aqui porque essa empresa ela sequer tem sede no Rio de Janeiro era do Paraná encerrado o concurso não havia possibilidade de encontrar os representantes legais da empresa havia um imbróglio jurídico quanto ao pagamento que receberia a empresa porque a empresa estabeleceu um valor imaginando-se o número X de candidatos e a polícia militar ao final teve cerca de 30 mil candidatos então havia um debate jurídico entre a polícia militar e essa empresa quanto ao valor a ser recebido houve problemas na questão da prova do exame médico da investigação social e esse concurso se arrastou eu tenho conhecimento desse concurso porque presidi a comissão de segurança pública e trabalhamos muito para que os policiais aprovados fossem chamados posteriormente se estabeleceu esse grande debate sobre a questão da idade quando eles se inscreveram no concurso eles tinham a idade limite quando o concurso foi retomado alguns policiais que hoje acampam como bem colocado por vossa excelência alguns policiais já tinham ultrapassado a idade máxima mas nós temos uma lei uma lei de minha autoria e de outros deputados a lei 8658 de 19 de dezembro de 2019 e eu quero me solidarizar com os argumentos trazidos por vossa excelência porque o que falta aqui é a vontade política e não há necessidade nenhuma apenas de fazer uma adequação tenho debatido isso na PGE essa lei houve aí uma iniciativa de uma inconstitucionalidade mas na verdade falta a vontade política para acolher não só esses servidores policiais militares da questão da idade que não ultrapassa muito já triaram outros caminhos na vida acredito que cerca de 180 hoje a gente já sabe que são menos de 100 policiais eu chamo de policiais diante da luta que eles tiveram e eu quero dizer para vossa excelência que é muito bom que não o seu último discurso nessa casa mas que o senhor utilize a tribuna disciplinária para defender aqui os concursantes do concurso para praças de 2014 que bom que o senhor veio para essa casa para ser mais uma voz na defesa desses concursantes muito obrigada pela parte presidente gostaria de quebrar o protocolo e dizer que eu conheço o sentimento dessa casa de diversos parlamentares e eu sei que se o estado hoje tentar abrir um concurso público novamente para a polícia militar eu tenho quase que certeza eu falei isso ontem com o nosso secretário de polícia militar Rogério Figueiredo eu tenho quase que certeza que não passa um novo concurso público aprovado por esta casa muito obrigado obrigada deputado Giovanni Ratinho nada mais havendo a tratar no expediente final declaro encerrados os trabalhos de hoje agradecendo a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerta boa tarde a todas e todos vocês